Música Glória a Deus Boa noite Que a graça e a paz do Senhor Jesus Continue fluindo dos nossos corações, amém? Estava gostoso o louvor Sinal de que ele estava presente, né? E espero que ele continue presente aqui na hora da administração também Amém? Quando o pastor disse aniversário do pastor Eu estava lendo lá 80 almas E eu pensei que ele ia fazer 80 anos Eu sei que vai, mas achei que era agora, dia 27 Amém? Irmãos, eu quero trazer nesta noite E eu preciso ser bem sucinto Eu falo muito Hoje vou contar pouca história Eu queria tratar de um assunto Que quando a gente toca nele Os crentes não vêm na igreja Dízimo Eu queria mostrar pra você Uma origem do dízimo É um assunto que a gente deveria discutir Muitos dias Estudar o tema por muitas vezes Até que a gente venha assimilar O conteúdo Que está na escritura Quando se fala de dízimo Quando se trata de dízimo na Bíblia Quando se trata de dízimo na Bíblia Nós vamos logo lembrar Do que Malaquias falou Lá em Malaquias 3, 8 Ele ia até o 10 Ele vai trazer Uma advertência Dizendo Pode o homem roubar a Deus Se nós fôssemos olhar Com um olhar mais natural O homem não pode roubar a Deus Eu estive andando na cidade de vocês Uma cidade bonita como a minha Uma cidade próspera Casas bonitas Mas eu vi muros lá De mais de 5 metros de altura Eu vi a casa Que casa bonita Pastor Foi o médico que mora aí O portão tem uns 4 metros de altura E o muro É acima da casa Só se você vier de helicóptero Pra roubar aquela casa Senão você não vai conseguir Com todos os sistemas de segurança Que tem nessa cidade Com todas as câmaras Com todos os equipamentos Com todas as chaves Com todos os segredos Está quase impossível roubar certos homens Pode o homem roubar a Deus? Olhando por esse aspecto O homem não pode roubar a Deus Mas o texto diz No entanto vocês estão me roubando Vocês a nação toda E aí o profeta pergunta Em que te roubamos senhor? Ele diz nos dízimos e nas ofertas Diga dízimos Tem que usar o carioquês aqui né Eu tenho um amigo meu É capaz até dele ouvir o que eu vou falar né Eu paguei a oferta pra ele Do convite que eu fiz Ele vir na minha igreja Mas a gente ficou trocando mensagem No whatsapp Até a véspera dele vir Na véspera eu estava Eu não suportava mais Ouvir a voz daquele carioca O bispo É o seguinte bispo Eu me irritei Paguei a oferta Disse irmão cancelou aqui A gente não vai ter o evento não Manda sua conta Paguei a oferta Agora ele me liga Bispo Eu estou te devendo Que dia que você vai me levar aí Vamos falar por escrito Eu não estou aguentando O seu Mas o texto aqui Exige você fazer o Diga não É dízimo É dízimos Eu posso mostrar isso pra você Começando em Levítico 27 A partir do 30 Você vai encontrar O primeiro dízimo Diga primeiro dízimo Depois nós vamos pra Deuteronômio Depois nós vamos pra Número E nós vamos encontrar O segundo dízimo E um terceiro dízimo Vou explicar Por isso que era importante Ser longo Mas não posso Então eu vou Pincelar pra você entender Em que te roubamos? Ele diz nos dízimos Mas não é um dízimo só? Ele diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Da minha casa Depois você faz prova de mim Se eu não vos abrir A janela do céu E derramar sobre vós Uma benção tal Antes de ontem Eu falei Quando Deus fechar o céu Aqui Ele promete Abrir uma janela no céu Quando isso vai acontecer? Quando eu trouxer Todos os dízimos A casa do tesouro Quantos dízimos são? O que eu vou ensinar Desde hoje até domingo Você vai encontrar Algumas coisas Que eu vou extrair Do conhecimento De uma pequena fagulha Que eu tenho de conhecimento Da cultura hebraica Não tenho profundidade Mas dá para trazer Um pano de fundo Para a gente entender O restante É na escritura E uma parte É experiência pessoal Então Não há problema nenhum Se você levantar a mão E dizer Pastor Não está escrito isso Que o senhor está falando Amém? Tenha coragem Pastor Onde o senhor está falando Isso aqui É onde está escrito Porque eu posso estar dizendo Uma coisa Que você vai vasculhar A Bíblia todinha E não vai encontrar Porque faz parte De uma cultura Faz parte de uma história Faz parte de um povo Só que a nossa Bíblia A nossa fé E o nosso Salvador Saiu desse povo Dessa cultura E dessa história Que nós perdemos Porque Roma Tirou a gente De Jerusalém E colocou Lá do Vaticano E agora nós temos Tudo romanizado Vamos soletrar Roma? R O M A Agora só letra amor Para mim A M O R Roma É o inverso de Deus Porque Deus é amor Tudo que vier de lá Ainda que pareça bom Mata Porque tem um bem também Que mata Não é só o mal que mata No casamento da noiva Com Cristo Quem é mais importante? A noiva Ou Cristo? Engraçado Mas você casou No dia que você casou Você era mais importante Você ficou no altar Esperando a sua noiva chegar Começou o casamento Invertendo A mulher é mais importante Do que o homem E o homem quer ser cabeça Mas se no casamento Ela for mais importante O resto da vida Ela vai ser Porque se a primícia For assim O restante vai ser assim Mas o casamento Que eu espero E você espera Casar com Cristo Ele é importante Nós é que vamos Ficar esperando Ele é que vai Chegar depois Lá na minha igreja Eu não celebro O casamento E que a noiva Vai ter por último Por quê? Porque isso foi Roma Simplesmente Para fazer o contrário Do que a Bíblia Está ensinando E você tem que decidir Romper com Roma Você tem que decidir Chutar a idolatria Ah pastor Eu não tenho hidro Eu não tenho hidro Mas eu sigo a doutrina Eu não adoro hidro Tirei da minha casa Mas eu ainda guardo A tradição E a cultura Da minha casa E isso tem destruído Muito impedido A nossa fé Tem impedido O nosso avanço Amém? Então Na cultura judaica Tem 19 modalidades De entrega de dízimo Quantas? Quantas modalidades De dízimo Você entrega? Pastor Por que eu não prospero? Se você tiver Aqui alguém Trabalha com investimento Bolsa de valores Moedas Se você investir Em uma frente E o outro Investir Em 19 Frentes De investimento Quem prospera mais? Agora não tem Crete Que não investe Nem em uma Não conhece Nenhuma Modalidade De dizimar E está esperando Prosperar Ei Crete Olhe para mim Não existe Passe de mágica Deus trabalha Por princípio Marcos 4 26 Por favor Esse texto Abriu minha mente E eu me converti Quando eu decorei Marcos 4 26 E disse Jesus O reino de Deus É assim Como se um homem Lançasse semente A terra Vamos todos juntos Dizer 1, 2, 3 O reino Alguém pode me responder Eu pergunto Você levanta a mão E responde Como é o reino de Deus Não Levanta a mão E responde Alguém tem que ouvir Boa resposta Mas errou Alguém pode me dizer Como é o reino de Deus Você não está longe Está igual o jovem rico Está perto Mais um passinho Agora a gente vai Para dentro do reino Como é o reino de Deus Agora eu podia ganhar 100 reais O que você ganhou ontem Você dá para ela Beleza Quase isso Filha Mas a frase Que o Senhor Me perguntou Eu passei meses Lendo isso Não compreenda Eu falei Então o que é o reino de Deus Senhor Ele diz O reino de Deus É assim Só se colhe O que se planta Pensei que eu ia ficar Empolgado agora Que eu ia descobrir O maior segredo Da fé Não é acreditar Que eu vou ganhar Digo O maior segredo Da fé É plantar Tendo a certeza Que se eu plantar Eu vou colher Fé que espera colher Onde não plantou É burrice É crendice É idiotice E a maioria dos crentes Estão caminhando Por esse caminho Esperando colher Onde não plantou Quem quer colher Casa Tem que plantar Casa Quem quer colher Carro Tem que plantar Carro Quem quer colher Calçado Tem que plantar Calçado Quem quer colher Ouro Tem que plantar Ouro Não, mas eu estou fazendo Uma campanha E Deus vai me dar A minha casa Você já deu um tijolo Para alguém Para começar A sua semeadura Você pode plantar Um tijolo E colher Cem Já dá uma parede Eu plantei Cem tijolos Eu já posso colher Mil tijolos Darão um quarto Opa, eu plantei Mil tijolos Eu já posso colher Dez mil tijolos Opa, já dá Para levantar a casa Mas sem plantar Você não vai colher Vai se entristecer Vai esmurecer A sua fé Você vai para outra igreja Onde vão prometer Outras promessas E outras mentiras Porque o reino de Deus Ainda continua sendo Só colhe O que se planta Hoje eu ganhei Um sapato do pastor Acho que ele achou Meu papado feio Ele está me reformando Você viu Reformou o cabelo A barba Agora reformou o sapato Eu acho que meu sapato De onde estava feio Ei, vou contar um segredo Para ele Se o senhor for lá em casa Hoje Eu não tiver caixa de camisa Caixa de sapato Caixa de perfume E outra Caixa de faca Para que o senhor compra? Só para que as pessoas Os homens de Deus Passam na minha casa Para me ofertar Obrigado pelo amém Amém Você está achando Que eu ia fazer mil quilômetros Para eu chegar aqui Para mentir para você Eu vou mandar Minha esposa filmar lá E mostrar para você Por quê? Porque só se colhe O que se planta E quando eu entendi isso Eu me converti Em 94 E em 2000 Eu ganhei o primeiro carro Primeira coisa que eu fiz A igreja tinha um carro velho Andava sempre no interior Aquilo só vivia quebrando Sujo Esmulamento velho Sem partida Eu tinha um bom trabalho Eu adotei Cheguei no pastor Eu falei Passi de hoje Pastor Eu cuido do carro da igreja Eu vou fazer manutenção Eu troco pneu Eu levo na autoelétrica Eu vou lavar Eu que vou cuidar Diz por quê? Foi porque no reino de Deus É assim Só tem carro Quem cuida de carro dos outros Pastor Eu não tenho condição De dar o carro Dá pelo menos um empurrão No carro do irmão Que não tem partida Que já começou A dar alguma coisa Mas você quer prosperar Você pega o carro emprestado E devolve com menos gasolina E você acha que é crente Você é um ladrão E você quer prosperar Você pegou o carro do irmão Usou o carro do irmão Não foi capaz Nem de devolver Com o tanque cheio Você devolve Com menos combustível Que você pegou E você quer prosperar Não Você só colhe O que planta Se você devolve Com menos É menos que você vai ter Amém Acorda Que senão eu fico nervoso Não há como falar Verdades brincando Irmão Eu não estou Eu não estou bravo Mas você precisa De acordar alguns Porque se você ainda Anda no nível De pegar emprestado Um veículo Para fazer Alguns favores Até desejo seu Que tem gente Que pega carro emprestado Para pescar Irmão Só quem não tem responsabilidade Pega um carro Para pescar Para passear E mais irresponsável É quem entrega um carro Para quem não tem carro Para lazer ou pescaria Por que? Se ele acabar com o seu Com o que ele vai pagar? Porque se ele pudesse Pagar seu carro Ele tinha um Então não empreste um carro A não ser por necessidade Tem carato também Se você não tiver Compra ele Nas esquinas Tem três pinguinhas Assim que a gente põe No rosto Você já Já tira essa cara De pau sua E aí você não vai Ficar pegando coisa De emprestar Sem necessidade Mas você não prospera Se você não plantar Não se iluda Se você achar Que lá na fogueira É santa Você vai alcançar Alguma coisa Pelo contrário Todo mundo que foi lá Acabou Foi de queimar o resto Eu trouxe uma fitinha Aqui Um tijolinho Dei uma oferta Lá Peguei um tijolinho Está garantido Deus vai me dar uma casa Você só vai ter casa Quando você plantar casa Você já deu um saco De cimento para alguém Você já deu uma carga De tijolo para alguém Você já deu uma carga De areia para alguém Você viu alguém Aqui da igreja Ou não da igreja Que estava lá lutando Para fazer a sua casinha Você foi lá E comprou meia dúzia de teira E mandou lá De oferta Não fez isso Pois é Destruiu a casa Com a língua E agora não consegue Construir outra Porque não sabe ofertar Amém Fala amém Senão eu vou torcer No engenho Quando eu entendi isso Eu trabalhava Numa loja De material de construção No meu primeiro ano E meio de fé Eu trabalhava Gerenciava Uma loja De material de construção E eu comecei a identificar Os crentes na igreja Que tinha Alguma construção Fazendo alguma reforma Alguma coisa Simplesmente Uma vez por mês Eu tirava um valor Comprava alguma coisa E mandava E alguém dizendo Eu dou só um exemplo Deve ali quatro classes De quatro classes de formas De ofertar Para cada classe de oferta Um nível E uma resposta Para a sua vida Quem oferta ouro Não vai colher terra não Vai colher ouro Você já ofertou ouro? Como é que você espera Colher ouro? Digo o reino de Deus É assim Só se colhe O que se planta O que é que você tem plantado? Deixa eu escolher Um aleatório mesmo Você aqui de blusinha De jeans aí atrás Segunda fileira Como é o seu nome? Simone Simone Eu sou capaz De ir em uma loja Tem do lado do hotel ali E comprar dez Pares de sapatos Para você Se você tiver Menos do que dez Pares de calçado Posso ir lá comprar? Você tem menos De dez pares de calçado? Você tem como provar? Tem mesmo? Sim Eu vou lá e compro Dez pares de calçado Para ela Se você tiver Menos de dez Pares de calçado Eu não tenho problema Hoje eu ganhei um Quantos mais aí Tem menos de dez Pares de calçado? Posso ir lá na sua casa Contar também? A maioria tem Mais de dez Pares de calçado E reclama que não tem calçado Quantos pés de calçado? Quantos pés você tem? Quantos pares você precisa? Por vez Um pares E quantos nós temos? E por que que nós só temos aqueles usados? Porque existem alguns usados Que para certas pessoas Se você der Ele tem muito valor Não vai servir se você der para o pastor Porque tem gente que quando não quer mais uma coisa Aí ele dá para alguém que é superior a ele Uma coisa usada Você dá para alguém que é inferior a você Que a sua semente tem qualidade Amém? Diga-se Só colhe O que planta Em que que vocês estão me roubando? Ele diz Nas ofertas Porque eu não posso fazer por você Porque você come Você retém Você guarda O que eu posso multiplicar Tudo que Deus criou no mundo Que ainda continua se multiplicando Ele fez pelo sistema da semente Diga-se Diga-se Se comer Não colhe nada A matemática é 30, 60 e 100, né? Mas a nossa matemática da escola é 30, 60 e 90 Por que 3, 6, 9? E na Bíblia 3, 6, 10? Porque tudo que vier para você O décimo vem embutido Amém? Então significa que 30% do que Deus te dá É semente 30% do que Deus te dá É pão E 30% do que Deus te dá É para você multiplicar É para você trabalhar Quem come mais do que 30% do que ganha Não há munção Não há poder Impossibilita a Deus De fazer você prosperar Por que? Porque você vai comer de semente Você vai comer pão Ainda vai comer parte daquilo que você poderia multiplicar Que seria o talento Amém? Diga 3, 6, 9 Diga 30 come 30 planta E 30 trabalha Diga para aumentar A semente E o pão Hoje eu estava escrevendo de manhã Uma palavra que eu vou falar com meus pastores Sobre pastores que Estão endividados Estão endividados Por que? Porque você pode contar nos dedos Dos pastores que você conhece Que tem reserva Que guarda 10% do que ganha Para uma eventualidade Ou Para uma oportunidade Quanto você tem guardado? Não, eu confio em Deus Eu confio em milagre Ei Deus só pode multiplicar O que ele encontrar Da sua casa Deus não é mais o Deus criativo Ele não tem que criar mais nada Não pastor Eu vi um milagre criativo Uma pessoa Nascer o dente Não irmão Isso aí é natural Se você nascer O dente vai nascer Deus pode recompor um dente na sua boca Eu não tenho problema com isso Eu já vi membros crescer Eu não tenho problema com isso Eu estou dizendo Que ele não vai criar do nada Para satisfazer sua fé Por que? Porque fé É acreditar no que está escrito Diga fé É acreditar No que está escrito Diga quem tem fé Pega a semente E planta Não, mas eu tenho fé Pastor Sem plantar eu vou colher Fica com a sua fé Que eu vou ficar com a minha Eu ainda acredito Que só colho o que planto Amém? Dízimo Todos os dízimos Em Israel A cultura Da Bíblia Os levitas Recebiam o dízimo Cotidiano Vem aqui você Que é o músico Pode ficar aqui Não é porque você é músico Que é levita Mas a gente uma vez Confunde Levita era quem fazia Todo o trabalho Do tabernáculo Porteiros Tesoureiros Zeladores Cortador de lenha Puxador de água Músicos Cantores Todos aqueles Todos aqueles que cuidavam Especificamente Do tabernáculo Recebia a décima parte De tudo De todas as outras tribos Trazia para a tribo De Levi Os dízimos Diga Dízimo cotidiano Os levitas Tiravam a décima parte De tudo Que eles recebiam E dava para Arão Só é sacerdote Quem nasceu Na casa de Arão Quem nasce Na casa de Arão É levita Mas um levita Que não nasceu Na casa de Arão Jamais será sacerdote Eles recebiam O dízimo do povo E repassavam O dízimo Para Arão Amém Um segundo dízimo Vem aqui filha Vem aqui Esse lado Que isso Então aqui havia Um lugar Onde trazia O dízimo cotidiano Diz o dízimo cotidiano Dos levitas No terceiro ano Nas contagens Do Shemitah Que é os sete ciclos De sete anos Nós estamos agora No terceiro ano Indo para o quarto ano Do ciclo de sete anos Do último Shemitah Do último jubileu Então daqui três anos Se encerra um ciclo De sete anos Começa outro ciclo De sete anos E quando completar Sete ciclos De sete anos Vem outro jubileu Outros cinquenta anos Quem nascia escravo Dentro desse período Só ficava escravo Até chegar no jubileu Se você nascesse No primeiro ano Você ficava Quarenta e nove anos Escravo Mas no dia Mas no dia que terminava O ciclos Entrava no Shemitah Que era tocado A trombeta em Israel Você saia forro Livre da escravidão E ainda recebia Tudo que foi tomado Dos seus pais Que era seu direito Se você pegasse O dinheiro emprestado Ficasse devendo para alguém Se você não conseguisse Pagar dentro de sete anos Aquela pessoa Deveria ser generosa E dizer Olha você não me deve mais Você não era mais cobrado Não tirava a obrigação De você me pagar Mas eu não te cobraria mais Como uma dívida Agora você me pagaria Por caráter Por ter uma Honestidade e ser fiel Fora disso Você estava livre Então o dízimo cotidiano Diga Numa tesouraria Diga o dízimo cotidiano Numa tesouraria Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano No terceiro ano Se você deu X de dízimo Você daria o dízimo Dos dízimos No terceiro ano Suponhamos que em três anos Você deu trinta mil de dízimo No terceiro ano Você daria Três mil de dízimo Você deu trinta aqui Dos trinta Você daria dez aqui Dez por cento aqui Esta casa era para atender Órfãos Viúvas E estrangeiros Se alguém Estivesse necessitado Era nessa tesouraria Que buscaria O recurso Corre aqui Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Quinto ano Sexto ano O dízimo Do sexto ano Normalmente Se você fez Do mesmo jeito Aqui eu entreguei Trinta mil No cotidiano Vou entregar mais três Três aqui Para que? Esse dízimo Ia para uma outra Tesouraria Essa agora Era para as festas Quando eles vinham festejar A distância era longa A família era grande O recurso era pouco Mas tinha alguém Que trazia muito Por exemplo Na festa das primícias O rico trazia 220 litros de grãos Do que ele colheu Na primavera Trigo Cevada Romã Maçã Tâmara Oliveira E videira Ele trazia esses frutos No dia 6 de Sivan Que é o terceiro mês Da contagem Do calendário bíblico Ele tinha que trazer O rico trazia 220 litros De grãos De tudo que ele colheu Se eles vinham Chamava bicurim Você pegava Numa vasilha só E colocava as porções De outras vasilhas Cada vasilha Com um grão Diferente Você colheu Tanto de uva Você vai trazer uma porção Você colheu mais Foi de trigo A porção maior de trigo O médio trazia 22 litros E o pobre trazia 2 litros e 200 Reunia toda a comunidade No mesmo lugar E agora iam comer Isso é festa Das primícias Mas aquele que só tinha Trazido 220 litros 2 litros e 200 Mas na casa dele Tinha 10 pessoas Ele teria que comer Do que trouxe 220 E isso Era num dia só O único dia Se comia Para esta festa Se traz Três tipos de convidados Órfão Viúva E estrangeiro Amém? Essas festas Precisam voltar Para a igreja Quem tirou Essas festas De nós Foi Constantino Nós precisamos Voltar As festas Os elemistas Tiraram de nós O direito De nós Cultuarmos A Bíblia Com a cultura Empurraram em nós Um calendário Contrário Nosso mês Começa Primeiro De janeiro O mês Bíblico Deus Conta o mês Bíblico Vai cair Entre 15 e 16 De março As vezes Cai até em abril Significa que Êxodo 12 2 diz Este é O primeiro Mês Do ano E o principal Dos meses Quem disse isso? Foi Deus Alguém foi lá E disse não Não vai mais ser Nissan Vai ser Janeiro Em honra a quem? A jânio Aí fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Tudo em honra A pessoas Mas você já viu Que a gente fala Outubro Não seria 8 Mas o mês é 10 Setembro Não devia ser 7 Mas o mês é 9 Dezembro Não devia ser 10 Mas o mês é 12 Significa que Satanás Conseguiu cumprir O que está em Daniel Capítulo 7 Dizendo que Quando o príncipe da Pérsia Fosse embora E o príncipe da Grécia Viesse Os helenistas Eles iriam mudar As datas Eles iriam mudar Os dias Eles iriam mudar As estações E tentar jogar A lei de Deus Por terra Hoje o que mais Você escuta É pastor dizendo Isso é Velho Testamento Isso passou Está jogando a lei De Deus por terra O calendário Nós estamos Aqui é uma cidade Uma região Bastante agrícola Alguém que conhece Sabe que se você plantar 7 dias Fora de uma lua Você não colhe nada Imagina dois meses Dois meses fora Da estação Por que a igreja Não prospera Porque nós plantamos Fora da estação De Deus Deus disse Esse é o primeiro mês E o que marca o mês As festas Como eu sei Que estação eu estou Pelas festas Mas roubaram as nossas festas E trouxeram para a igreja O papai noel E você aceita Trouxeram o coelho Botando ovo E você aceita Tem crente Indo no São João gospel No rodeio gospel Na boate gospel No motel gospel E tudo que é gospel Está entrando na igreja Fui convidado Para ir em uma igreja Um pouco de tempo atrás Acho que nunca mais Me chamam para ir lá Os irmãos estavam lá De chapéu De palha De camisa xadrez Com carvão no dente Com a botina velha Fui, irmão Isso aqui virou o que? Eu vim pregar para palhaço? Você não está vendo Que esta festa É uma chacota Com o brasileiro? Brasileiro tem aquele estereotipo Brasileiro é de dente podre De botina velha De roupa rasgada De chapéu velho E um cigarro de palha na boca Ou estão zombando da gente? Não, é cultura É cultura para você A minha cultura é do céu Roubaram as nossas festas A igreja precisa voltar A prática das festas Amém? Então Diga Primeiro dízimo Diga para os levitas Diga segundo dízimo Órfão, viúva e estrangeiro Diga terceiro dízimo Para as festas Então alguém chegava na festa Não tinha comida Era só ir lá falar com os tesoureiros Que os tesoureiros iam na tesouraria E dava comida para Os que tinham fome Era um órfão, uma viúva, um estrangeiro Não tinha Não é botar uma caixa aqui E falar assim Vamos contribuir aqui Trazer um quilo de alimento Não, a igreja Se fosse para distribuir alimento Dessa forma Deus tinha colocado instituição E não igreja Ele colocou a forma certa Mas vieram e criaram Mil tipos de oferta Mas não tem coragem De voltar As ofertas que Deus Colocou na palavra Nós criamos mil tipos De festa na igreja Mas não temos coragem De voltar para as festas Que Deus pediu Que fizéssemos Tem mil formas De contribuir na igreja Mas não quer ensinar Os princípios Da contribuição Que está escrito Porque se ensinar O que está escrito Vai tirar os pilantra Se ensinar Como está escrito Vai tirar os vigaristas Que estão aí Tomando dinheiro do povo Eu estou acostumado A cruzar com eles por aí Homens que chacoalham você Aqui mentindo Dando chave Abrindo janela Abrindo porta Entregando carro Revelação Anjo entrando aqui E os idiotas Botando a mão no bolso E enchendo o bolso Do infeliz Mas você continua pobre Deus tem princípio Para enriquecer a igreja Enriquecer a todos Eu disse algo Para o Bruno E para o Jair Uma coisa Que você tem que ficar Muito esperto Quando você for Numa igreja E o pior carro Da igreja É do pastor Tem um problema Qual é o problema? O pastor não entende De dízimos e ofertas Não ensina a igreja Por isso que ele está Nessa miséria Não é uma boa igreja Mas pior do que isso Tem como tem Quando você chega na igreja E o melhor carro É o do pastor Por quê? Porque ele é vigarista Ele está se enriquecendo E a igreja não está enriquecida Eu estou aqui Não tendo nada E possuindo tudo Sendo pobre Mas eu tenho que enriquecer você Você tem que prosperar Ouvindo o que eu ensino Amém? Ou não quer prosperar? Não, mas estão aí Vendendo fitinha Águinha Maçãzinha Tijolinho O cara toma uma facada Vai lá e vende a camisa suja Para você passar a mão É mil reais O que você vai colher Quando você fizer uma campanha De alguém que tomou uma facada No mínimo Você vai tomar uma facada também Acabou de tomar uma facada Passou a mão Já tomou a facada E eles não percebem Por quê? Porque são avarentos E avarentos Segue avarento Amém? Diga Todos os dízimos Esta palavra de Malaquias Não era para a igreja Era para nós Os sacerdotes Porque quem estava Negligenciando naqueles dias Este princípio Era o sacerdote Serve para a igreja Serve É o mesmo ensino É a mesma responsabilidade De dizimar que você tem Os sacerdotes Que estão aqui Também tem A responsabilidade De dizimar O levita Que recebia o dízimo Também tinha necessidade Eles não estavam Dizimando O sacerdote Estava passando necessidade Porque os levitas Não dizimavam E o povo Estava trazendo Mas não estava Tendo fidelidade Alguém estava retendo O direito de cada um E o que mais Que eles roubavam? Dízimos e ofertas Mas as ofertas Não vai dar para falar agora Obrigado Por que pastor? Porque a Bíblia vai nos mostrar Dezoito modalidades de oferta Quantas? Quantas você conhece? Tem gente aí fazendo Oferta de ação de graça Pastor, tem essa oferta? Tem Mas eu vi um culto De ação de graça Você já viu um culto De ação de graça? Nunca vi um culto De ação de graça? Que alguém fez um culto Por algo que recebeu Por algo que aconteceu Diga culto de ação de graça O que que essa pessoa Você viu o culto O que que essa pessoa entregou? É Ele fez um culto Em agradecimento E disse que era ação de graça O que que ele entregou? Hã? Não, fielo Normalmente quem faz um culto Não entrega nada Só faz um culto Por isso que não é ação de graça Porque ação de graça É aquilo que você pega Que vai levar para o altar Para o altar não custou nada Foi uma ação De graça Você faz um culto E não entrega nada Não tem nada de ação de graça Pastor, a Bíblia diz que Tudo que Com oração E ação de graça Eu posso comer Não está escrito assim Paulo não falou assim A Timóteo Eu te pergunto Você pode mover Da sua casa Uma carne de porco E trazer para o altar? Sim ou não? Você pode oferecer Carne de porco no altar? Deus aceita uma oferta De carne de porco no altar? Não Jamais E como é que você Pega essa carne E coloca nesse altar? Ah, mas eu dei ação de graça Não Você agradeceu Agradecimento não É ação de graça Ação de graça É aquilo que você move Para o altar Então ele está dizendo Que tudo que pode mover Para o altar Você pode comer Se não pode mover para o altar Contamina o altar Então contamine esse altar também Vocês é tudo Comedor de carne de porco Aí vocês ficam Não te faz não salvo Mas você está perdendo Colocando nesse altar Algo que Deus considera impuro E você quer ter o corpo A alma e o Espírito Santo O Espírito você santifica Com a presença do Espírito Santo A sua alma Você lava com a palavra Mas você coloca um alimento impuro Teu corpo não é puro Impossibilita a Deus De te usar De te dar as faculdades Que você poderia ser Executadas na sua vida Estão sendo impedidas Amém? Diga mover para o altar Isso é ação de graça Não é levantar e agradecer E puxa o bucho Isso é O agradecimento Amém? Então nós temos Dezoito modalidades de oferta Vou falar amanhã E depois Sobre a oferta de primícia Esta oferta é importantíssima Por quê? É esta oferta Que santifica o que você tem Pastor eu dou meu dízimo Para santificar meu salário A gente no próximo culto Vai ver que não é o dízimo Que santifica o salário Em que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas Então no próximo culto Eu te mostro qual é a oferta Que foi tirada do altar Está lá em Joel capítulo 1 Versículo 7 e 8 Ele diz Cortada foi da minha casa A oferta de manjares Por isso que os sacerdotes Estão ilutados Por isso que eles estão gemendo Os sacerdotes não estão recebendo A medida correta Eles não estão sendo sustentados Corretamente Porque foi cortada a oferta De manjares E qual é a oferta de manjares? É a oferta de primícias Ou a oferta de libação Recebe o mesmo nome Quando é que se entrega Essa oferta? Daí a gente vai estudar isso amanhã Amém? Então E o que vocês estão me roubando? A palavra roubar Vem da origem da palavra Reter Você não pode assaltar A casa de Deus O céu Entrar lá e tomar alguma coisa Então você pode Reter Tudo que chegou na sua mão Tudo que veio para a sua vida Tudo que você construiu Tudo que você gerou Tudo que você produziu Tudo que você cultivou Tem a mão de Deus junto Sim ou não? Agora eu disse para o porteiro Ali fora Que todo ser vivo Seja planta ou animais Tem uma fagulha Do Espírito de Deus em si Por isso que ele está vivo Quanto mais você tem Da presença de Deus Do conhecimento da palavra Mais você vai tendo vida E mais você vai tendo luz Mais você vai tendo clareza Nós discutimos Como é que um índio será salvo Nunca ouviu a palavra de Deus Nunca foi pregado o Evangelho para ele A Bíblia diz que quem viveu sem a lei Vai ser julgado sem a lei Mas antes de você pensar Que ele não tem uma lei Ezequiel disse Que ele imprimiria a lei No entendimento dos homens De que eu tenho a lei de Deus No meu espírito Qualquer pessoa Ainda que seja um nativo Um aborígene Que nunca viu a civilização Se ele sabe o que é certo E o que é errado Ele sabe que não pode trair Ele sabe que não pode mentir Ele sabe que não pode matar Ele sabe que não pode roubar Ele não tem tanta clareza Quanto eu e você Por causa da escritura Nós somos de uma cultura cristã Ainda que temos muitos princípios errados Mas qual é o bichinho de unha No Brasil Que não diz Que serve a Deus E conhece Jesus Até os que dizem Ateu Que está mais para a toa Põe um avião para cair Que você vai ver o nome Que ele vai chamar Ele não vai chamar Me salva Lucifer Ele vai dizer Jesus Deus Eu tenho um colega Um discípulo meu Que tinha um piloto lá Que era ateu E pai disse que Deus não existia E ele estava indo para Cuiabá E o irmão colocou 140 Numa caminhonete E marcou na contramão No rumo de uma carreta E foi deixando E foi deixando E foi deixando E ele disse Domingo pelo amor de Deus Não faz isso não Você não é ateu? Você disse que é ateu Como é que você disse Pelo amor de Deus? Todos nós sabemos Que Deus existe Temos consciência Do que é certo e errado A escritura vai nos dando Maior noção Hoje conversávamos Um assunto com o pastor E falávamos sobre Termos As vezes caiu semblante Por situações que acontecem na vida E o pastor disse Eu já passei por isso Eu falei O senhor só sentiu Porque o senhor tem uma índole boa Porque o senhor tem caráter Porque o senhor conhece a justiça O senhor conhece a verdade O senhor conhece a equidade O senhor conhece a honestidade O senhor conhece a pureza O senhor conhece a santificação A justificação O senhor conhece a redenção O senhor conhece a salvação Meu Deus Olha quantas coisas a gente conhece Que o índio não conhece Mas ele vai ser julgado Pelo que ele sabe Discernir de certo e errado E eu Pelo que está escrito Caí no conto do vigário Peguei e li esse livrinho 216 vezes Com o que eu vou ser julgado? Então nós vamos ser julgado Pelo que sabemos Amém? Mas ninguém está isento De não saber nada Porque a lei está implantada No coração do homem Amém? Mateus capítulo 6 Lá pelo versículo 24 Jesus fala uma coisa interessante Ele diz Olha vocês precisam escolher A quem vocês vão servir É como se Jesus reunisse Os discípulos E dissessem Olha Vamos tomar a decisão A partir de hoje Quem vocês querem servir? Ou a mim Ou a riqueza Você sabe que nesse dia Que ele expressou Esse versículo aqui Judas escolheu Servir a riqueza A minha Bíblia diz Que ele colocava a mão E roubava na bolsa Do tesouro Ó Diga a bolsa Do tesouro O que Jesus recebia Da bolsa Do tesouro Era dismos E ofertas Judas escolheu Roubar dismos E ofertas Escolheu a quem Ele ia servir Significa que Se eu não entender Esse princípio De dizimar E ofertar Eu estou fazendo A escolha Que Judas fez Porque quando eu Não devolvo Os meus dismos E as minhas ofertas Eu peguei A escolha De servir A outro senhor Isso é muito sério Porque até os dias De Jesus Ninguém tinha tratado Desse assunto Do ano No nascimento de Adão Até o dilúvio Corresponde a mil anos De história Só se falava Em duas divindades Deus E o mal De Adão De Noé Até Abraão Já se tinha Três mil Deuses conhecidos Foi encontrado Em 1512 Em uma pequena Sala subterrânea No Egito Só de estatuetas Diferente Tinham Três mil Estatuetas De Abraão Até Cristo Já não sabe mais Se contar Quantos deuses Havia E hoje Com os panteões Dos deuses Do hinduísmo E da idolatria Porque todo ídolo Se torna diante de Deus Diante de Deus O poderoso Um Deus falso Nós não sabemos Agora quantos bilhões De deuses existem Mas até os dias de Jesus Podia se falar De qualquer demônio De qualquer divindade Mas ninguém tinha falado De mamão Ninguém tinha falado De riqueza Jesus disse Que a palavra riqueza Que vem do aramaico Para o hebraico Traduzido é Mamão Ou a palavra mamão Traduzida por português É Riqueza Diga mamão Jesus dá nome A esse A um ser Inanimado Porque a riqueza É uma porção É valores É posse É algo inanimado Isso aqui é de cristal Isso vale uma fortuna Isso é uma riqueza Mas é inanimado Ele foi e colocou o nome Ele falou Não Isso aqui tem nome O nome dele é mamão Mas ele não ficou Apenas em dar nome Ele também Deu personalidade Ele disse Isso aqui não é um ser inanimado Isso aqui tem vida Mas não ficou só em dar vida Jesus reconheceu Que ele era uma divindade Então Deus deu nome Personalidade E divindade a mamão Por quê? Porque o único que teve autoridade De identificar Que por trás De certos desejos De certas ações De certas reações Tem alguém Tem alguém Operando por trás Tem alguém Que convenceu A mim e a você A não devolver O que Deus nos pediu Tem alguém Que nos convenceu Que você não precisa fazer Tem alguém Que por alguma razão Usou até um texto Bíblico Para te dar a razão De você não fazer O que ele pediu Para você fazer E esse é mamão E eu vou te mostrar Mamão essa noite Lá no comecinho Da história Mas vou te contar Que mamão fala Mamão tem tomado A prosperidade Da igreja Pastor eu estava Vindo de uma pescaria Eu tinha uma caminhonete Tinha touro E eu não gostei dela Porque ela não é Nem caminhonete Nem carro de passeio Ela ficou no meio A conheceria dela Não cabia minhas caixas Não cabia minhas traias Tive que colocar Na caminhonete do amigo E na volta eu disse Meu bem concorda comigo Para Deus me dar Outra caminhonete Ela disse amém E ela ficou esperando Que eu fizesse uma oração E gastamos alguns minutos Que andamos alguns quilômetros E ela disse Você não vai orar? Eu disse A maior oração É quando a mulher concorda Aprendeu né? Por que que lá em casa Eu oro e não acontece? Porque vocês não estão em acordo Vocês querem comprar um carro Ela quer vermelho Isso aqui é amarelo No dia que vocês decidirem Qual é a cor Qual é a marca Qual é o ano Qual é o valor Que vocês vão comprar Fica mais fácil Para Deus atender vocês Enquanto vocês estiverem indecisos Ele fica esperando Diga a maior oração É o acordo Você concorda que o acordo Está lá em Mateus 16 E Mateus 18 Que tudo que se ligar Aqui na terra Entre dois ou três Está concordado aqui na terra Está concordado no céu Você concorda com isso? Você concorda com isso? Diga amém Então aguenta a palavra Que eu vou te dar agora Porque você diz pra mim Que concorda Se você concorda É porque você crê Quem crê Diga amém Então você concordou E você deixou Perder o seu nome Você não tem mais nome O cartório concordou E negativou o seu nome E o credor concordou Que você também E tirou o seu nome Você tem três pessoas Na terra Você O credor E o cartório Eliminou o seu nome Você tem nome no céu Vou apertar mais Pastor Não é necessário Eu vou falar Porque eu pelo menos faço Tudo que entra na minha igreja Tem um hall Num prego na parede Não fico mostrando pros outros Que a moça diz Que isso é o que os homens gostam De ficar noticiando O quanto ofertou Mas ter um controle Ter um caixa Com certeza Uma igreja organizada Como essa Então eu concordei Entregar meu dízimo Meu nome Lá no caderno Ainda que ele seja virtual O pastor Que recebe Concordou em receber E o tesoureiro Concordou Em colocar o meu nome lá Como é que eu não tenho Um nome no caderno Do dízimo E tenho um nome No caderno do céu Fala glória a Deus Irmão Disfarça Me ajuda Eu vou ficar igual O Silvio Santo Eu vou começar a jogar dinheiro Pro povo ficar alegre Que eu vou falar das coisas Você vai encolhendo Na cadeira assim É que você agora descobriu Que o seu nome não está no céu Foi isso? Porque se você não tem nome Aqui na terra Como é que você tem nome no céu? Faça qualquer coisa Mas recupera o seu nome A maior riqueza que você tem É o seu nome Deus abençoa É o seu nome Provérbio 22.1 Diz que Vais vale o bom nome Do que muitas riquezas Quem é rico e não tem nome Não é rico para dar com Deus Quem não tem nada Mas tem nome Pode falar em nome de Jesus Que funciona Mas quem não tem nome Use o nome de Jesus E não funciona Como assim? Vá lá convidar O seu credor Que você perdeu o nome para ele Para o culto amanhã Vai lá oferecer Jesus para ele Que Jesus salva Batiza Liberta E prospera Vai Você sabe o que significa SPC, doutor? O que significa? Achei que você tinha estudado Não é Nós estamos falando do reino dos céus Isso aí você estudou Aqui na terra No céu é Satanás Pode te contestar Vai orar para quem você deve Vai orar para quem você perdeu o nome Vai evangelizar para quem você perdeu o seu nome Com todo respeito Não se ofenda comigo É que eu não fui refinado Eu fui feito a facão Eu tento ser educado Mas depois eu esqueço E já volto A origem de novo Quem não tem nome Vive como jumento Tudo que ele produz Quem recebe é o dono Tudo que você produzir Enquanto você está devendo O lucro vai para quem você deve Você só fica com o direito de comer Faça qualquer coisa E recupere o seu nome Deus só vai confessar o milagre Na sua vida financeira Quando você tiver nome Vende o cachorro A bicicleta Vende o papagaio Vende a sogra Faz alguma coisa Mas limpe o seu nome E a maioria dos crentes devem E tem com o que pagar Tem crente devendo uma televisão Se ele tivesse coragem Hombridade Se humilhasse E devolvesse a televisão Ainda que ele perdesse A parte que ele pagou Ele recuperava o nome Mas ele prefere ficar sem nome Na terra Sem nome no céu E sem nome no crédito Mas eu estou na igreja Deus vai me abençoar Vai não Ele só pode abençoar O seu nome Obrigado pelo amém Você deve acreditar Você deve ter viajado Aonde eu vou Ninguém pergunta Onde está escrito Ninguém duvida do que eu falo Tudo que eu vou falando Você vai engolindo Ou você está jogando fora Fala para mim Prova Diga prova Que Deus só abençoa Quem tem nome Pergunta Fala Prova pastor Isaac chamou O seu filho Isaú Para abençoar Quem chegou primeiro Jacó Ele disse Qual é o seu nome Ele disse Isaú Mas a voz é de Jacó Não Mas eu sou Isaú Vem aqui Deixa eu te cheirar Ele cheirou Passou a mão no pelo Dizem O pelo é de Isaú O cheiro é de Isaú Mas a voz é de Jacó Passou-se 27 anos Um dia Jacó Está no Val do Jaboque E encontra o anjo Lutou com o anjo Venceu o anjo No UFC Deu uma guilhotina No anjo E o anjo Me solta Ele diz Não solto Só quando você Me abençoar Ele diz Então me diga O teu nome Mente para mim Que eu quero ver Porque para o teu pai Você mentiu E até hoje Você não foi abençoado Diga para mim O teu nome Fala que você Chama Isaú Agora Seu infeliz Ele diz Não Meu nome é Jacó Ele diz Eu não vou te abençoar Hoje Mas vou te contar Um segredo Daqui uns dias Você não vai se chamar Mais Jacó Seu nome será Israel Porque você lutou Com Deus E recuperou Seu nome Crente sem nome Vai na minha cidade E pergunta Quem é o Rinaldo O meu nome É uma coroa Eu não sei Se anjo tem coroa Aquela Aurélio Que as pessoas desenham Mas eu quero dizer Uma coisa para você Que nós temos Ela é invisível Mas ela é real Ela se chama honra Talvez você não saiba E gosta de sentar lá atrás Não sei se você acredita No que eu aprendi Com a ciência A ciência diz Que enquanto eu estou aqui Ministrando Agitado Eu estou gerando energia Ela pode ser Contactada Em sete metros Um raio de sete metros Aí você senta Lá longe do pastor Você é contagiado Amém? Diga nome Quem não tem nome Não tem herança Deus tem algo Para te entregar Mas não pode Por quê? Porque você está Perdendo o seu nome Acredite Satanás é o único Interessado que você deva Que você tenha dívida Se esforce Saia da dívida Tem gente que caiu Na dívida Foi um acidente Foi uma enfermidade Mas faça alguma coisa Zele por isso Que você vai ver Eu passei quatro anos Pastor Toninho Eu e minha esposa E minha filha Pequenininha Minha filha ia para a escola Mas esquentava arroz Da janta Eu trabalhava num banco O meu último salário De dezembro de 2003 Foi 3.830 reais Naqueles dias Em 2003 Um real Valia um dólar Meu último salário Em 2003 Foi de 3.830 dólares E eu não tinha Pão na manhã Para tomar café E um daqueles dias Minha esposa disse Meu bem Eu não vou mandar almoço Não tem carne Eu disse Ah, frita uns ovos Ela disse Os últimos a gente comeu ontem E se a gente comer A Bruna não tem o que comer Na escola E a Bruna levava Um viradinho Na escola Para comer Estudava em escola particular Mas comia viradinho Não comia na lanchonete Da escola E nem tinha merenda Porque nós decidimos Eu li um livro De George Miller Eu li um livro De John Wesley Eu li um livro De alguns pais da igreja George Miller Casou com 19 anos Com uma moça De 24 anos A moça disse Deus falou comigo Que era para me casar com você Ele disse É verdade Deus falou comigo Que era para me casar com você Mas com uma condição Só se você me der um sim Mas claro que eu te dou um sim Ele disse Não é para o casamento Porque o casamento Deus já me disse Que você é minha esposa Mas eu só me caso com você Se você me der um sim Que nós nunca vamos comprar Na padaria No mercado E nem no açougue fiado Ela demorou Dar um sim Mas deu Ele teve um pouco Mais de 40 anos De ministério Ele construiu 114 Igrejas E 119 Orfanatos Chegou o dia De ter mais de mil Crianças Sem ter o que comer Na hora de comer Ele sentou na mesa Colocou as talheres Colocou os pratos E pediu Que as crianças Fechassem os olhos E orassem Porque Deus Ia fazer o milagre Mas ele não comprava fiado E ele teve que estender A oração Porque de tempo em tempo Ele dava espiado E não tinha nada na mesa Não caiu nada do céu Não subrotou nada da terra E depois de quase meia hora A oração mais longa Que o orfanato Já tinha feito Na hora da refeição Encosta alguém Encosta alguém com a carruagem Entregando os produtos De laticínio Que iria vencer Naquela semana E alguém mandou Entregar naquela hora Alimentou mais de mil Crianças De uma única vez Não era nem a comida Um ganho de seis libras Era tudo que ele poderia passar Distribuir na cidade Para outras cidades Então ele passou a ganhar Trinta libras por mês Mas ele decidiu Viver com seis Cinco anos depois Que ele já estava formado Ele já ganhava Mais de seiscentas libras Por mês Mas ele decidiu Viver com seis Ele ganhou um presente Que era seis talheres de prata Era um bem que ele carregava No corpo A bíblia E as talheres E seis libras Ele chegou a fazer Quarenta cultos Em um único dia Sem descer do cavalo Ele chegou a andar Mais de cem quilômetros Lendo a bíblia Sem comer E sem beber Em cima de um animal Ele terminou Os seus dias E foram verificar A casinha dele Eu fui lá Visitei a casinha dele Irmão Onde ele orava Num assoalho de madeira Tem duas panelinhas Na madeira De tanto ele orar No mesmo lugar Eu entrei lá Eu senti a presença de Deus Esse homem já morreu Faz mais de um século Pastor, você foi visitar A tumba desse homem Eu nem sabia Que era a tumba Eu achei que era a casa dele Mas eles colocaram A sepultura dele lá E fecharam E já estava eu lá Querendo entrar Mas eu cheguei lá Eu disse Deus Eu orei no primeiro lugar Onde ele fez a primeira reunião De oração na Inglaterra Lá em Oxford Eu fui lá Eu coloquei as mãos Onde supostamente Ele levantou as mãos De Deus Dá-nos o coração De John Wesley Porque nós estamos Corrompidos Esse homem Terminou os seus dias Tudo que ele conseguiu Encontraram Na sua posse Que ele desfrutava Era seis talheres De pata Em um bolso Do paletó Seis libra No outro Era todo o patrimônio Que ele morreu E um milhão De metodistas Convertidos Mas ele decidiu Viver essa indívida Por que a igreja Perdeu o poder Porque perdeu o nome Cuide do seu nome Um homem Precisa ser conhecido No céu Pela sua Intimidade Um homem Precisa ser conhecido Na terra Pela sua Santidade E um homem Precisa ser conhecido No inferno Pela sua Autoridade Sete Crentes Ungidos Profetas Filho de um sacerdote Vai expulsar o demônio De uma pessoa só Apanha desse demoniado O demoniado Arrancou a roupa deles Isso é sinal De que aí não tem nome Não tem cobertura Não tem proteção Está vulnerável Bateu Nesses sete Filhos de Cefa Que eles correram Pelado Pergunta por que? Porque ele não tinha nome O demônio disse Ele chegar dizendo Olha Eu te repreendo Em nome de Jesus A quem Paulo prega E o diabo disse Eu sei quem é Paulo Conheço bem Jesus Mas vocês Quem são? Vocês quem são? Quando tu com o irmão Com carinho Digo irmão O pastor está falando Uma coisa séria Se eu estivesse prometendo Aqui mil tipos De promessa De benção Aqui Você estava sorrindo Sorria com a verdade Ela te liberta Diga mamão Fala Apóstolo eu cheguei em casa Isso era sábado Na segunda-feira Um pastor me convidou Para ir na congregaçãozinha De lá na cidade E enquanto Antes dele passar a palavra Estava uma campanha Naquela igreja A igreja toda Não dava mais do que Esse grupo Que está aqui na minha frente Nessa ala aqui E lá ele conseguiu Ele conseguiu levantar Quem colocava Cinquenta real No envelope Eu consegui dar uma olhada Não consegui contar Vinte Eu pedi um envelope Também né E botei cem real No envelope E quando eu fui colocar Cem real no envelope O Espírito Santo Diz pra mim Dê cinco mil pra ele Eu pensei E eu que prego contra ele Conheço ele Eu já lutei com ele Luto com ele todo dia Pastora Sei quando é que ele está falando Mas tem hora que ele fala Tão parecido com o Espírito Santo Que você se engana Hoje eu postei Uma frasezinha Na minha rede social Satanás nunca vai se apresentar Pra você Como Satanás Ele sempre vai tentar Se apresentar Como um anjo de luz Mas cabe a mim É você desmascarar ele Mamon fala Mamon fala E ele tenta imitar O timbre da voz de Deus Do Espírito Santo Ele conviveu mais perto De Deus e do Espírito Santo Do que eu e você Posso imaginar E naquela hora O Espírito Santo disse pra mim Dê cinco mil pra ele Mas irmão Eu já fiz tanto Já fui tão zombado De eu fazer oferta sem ter Dá depois E eu pensei Falei não De novo vou dar oferta sem ter Eu só tenho uns mil reais Lá na conta Chamei o pastor E disse pastor Eu coloquei cem real aqui Mas amanhã o senhor Me manda O número da sua conta Que eu quero te ofertar mil reais Moço o pastor chorou Me abraçou Imagina se fosse cinco mil O pastor ia ser renovado Ia ser batizado no fogo De novo Ele ia ser arrebatado E eu tinha pedido Pro irmão Ver qual era a diferença Pra mim pegar Uma S10 completa E dar a touro de entrada A Chevrolet me pediu Quarenta e cinco mil reais De volta Lá na minha cidade Tem uma família Chamada Polato Depois vocês pesquisam Quem é Polato Os maiores produtores De algodão do Brasil Um dos maiores do mundo Os Polato Moram na minha cidade Uma parte deles São metodistas Outros são católicos Os patrões mais justos Que isso eu conheço Na região do Mato Grosso Mais generosos E mais justos Aí ora Um Eu cheguei em casa No outro dia Tô fazendo lá Minha necessidade Tava até olhando No celular Meu celular Tocou Era o pastor Cláudio Mandando a conta Pastor, olha Eu não sei fazer isso Mas o senhor pediu Eu mandei Tá aí a conta Doze e quarenta e três Eu tenho essa página Printada Eu printei a página Doze e quarenta e três Copiei o número da conta Porque a nossa agência É a mesma E já fui no aplicativo E transferi os mil reais Doze e quarenta e sete Um moço chamado Sidney Polato Ligou Pastor, é o Sidney Tudo bem? Tudo bem O senhor tá em casa? Tô Seu pastor aí não vai incomodar o senhor? Falei, claro que não Daqui a três minutinhos Ele chegou Pediu um café Enquanto alguém lá Tava fazendo um café Ele disse, não pastor Eu vim aqui só pra Eu tava no centro Nós terminamos a colheta E esse ano Nós bamburramos No algodão E eu pensei Ganhei minha camionete Agora Irmão, se você não sente isso É porque você não é humano O tal do dinheiro É tão terrível Que quando alguém te dá Um valor E ele tá Escondido Você não tá vendo O valor expresso Você fica com vontade Que a pessoa que deu Se afasta de você Pra você olhar logo Quanto que é Quem sente assim? Eu pelo menos até hoje Sinto assim Eu não dou conta De ser diferente Eu penso que é um mal Que tá em mim Mas eu não consigo Me livrar desse mal E ele disse E eu tava ali no centro E senti de Deus De trazer uma oferta Pro senhor Mas é uma ofertinha Falei, é Pra esses Espolato Tirar 50 mil É a mesma coisa De qualquer um de nós Aqui, não sei Pode ter um milionário aqui Mas eu tô dizendo Que quem é classe média Tirar o dinheiro do bolso Pra comprar uma Coca-Cola É o mesmo grau De dificuldade Ele enfiou a mão no bolso Já tava com o cheque pronto Colocou o cheque no meu bolso Fez questão Colocou no meu bolso E eu já fiquei com vontade Que ele fosse embora Oi, vai demorar um café aí? É porque ele vai lá pra casa Vem a gente dobra O dia e todo Conversando E aí ele Ele tomou o café E realmente ele foi rápido Dez minutinhos Ele já quis embora Quando ele saiu Não sei se você já Já foi escravo do diabo Eu já fui Já fui jogador de baralho Eu peguei aquele cheque Comecei a abrir assim Igual quando você vai olhar a carta Assim, ó Comecei a contar o zero Um Dois Vírgula Três Quatro Cinco Falei Se tiver um nove aí Já dava bom Não dava? Abri Seis zero Falei Se tiver mais um zero agora Eu bamburrei, né? Podia ser um nove Que já tava bom, né? Um oito Um sete Tudo que fosse acima de De um aí pra frente Era bom, né? Abri Um Dez mil Glória a Deus Porque foi eu Se você fosse doze Eu tinha chorado Igual eu chorei Eu falei Mamon me enganou Antes do culto Eu precisava de Quarenta e cinco mil Eu dava cinco mil pra ele Ele ia me dar cinquenta Eu tirava o dízimo E eu tinha os quarenta e cinco mil Eu entrei no meu escritório E chorei Não por causa do dinheiro, filha É porque eu conheço o princípio Sei com o que eu estou lutando E ele me passou a perna Eu peguei aqueles dez mil reais Tirei os mil de dízimo Tirei quinhentos de primícia E convidei Passei um WhatsApp No grupo da igreja Quem precisa de algum valor Urgente Que seja realmente necessário Corre aqui em casa Que eu tenho Oito mil e quinhentos Pra ofertar agora Ah, mas não deu Chegou mais de quinze Pensei nos dez, né Chegou mais de quinze Mas teve gente que levou dois mil Teve gente que levou duzentos Teve gente que levou trezentos Teve gente que levou setecentos Mas eu distribuí os oito mil e quinhentos Em menos de uma hora Por quê? Porque eu vou pegar ele na outra virada Agora não é com cinquenta Agora é com cem mil Por quê? Porque eu plantei Então assim Eu já ganhei muitas delas Mas já perdi também Ele convence a gente Ele fala Ele conversa E você precisa decidir Quem você vai servir Acredite Quem recebe o seu tributo Esse é seu senhor Porque não há como ter senhor Sem dar tributo Você não está na igreja evangélica Não quer dar dízimo Vai pra maçonaria Vai pro espiritismo Vai pro hinduísmo Vai pro budismo Vai pra qualquer seita Não existe seita Ou religião Que não tenha tributos Toda divindade Exige Lá na minha igreja Graças a Deus Cem por cento dos crentes É dizimista Também depois de quinze anos No mesmo lugar Eu prego três mensagens Sobre dinheiro E outro em outro tema Por quê? Porque a Bíblia fala Duzentas e quinze vezes De perdão Fala duzentos e dezoito vezes De salvação E duas mil e oitenta e quatro Vezes em dinheiro Em riqueza Jesus se preocupou com isso Porque ele sabia Que este espírito É maior do que O Zé Pilintra O Tranca Rua A Maria Mulambo A Sete Saia O Tremi Terra O Pena Verde Qualquer demônio Ele não usou o nome de nenhum Você riu do Pena Verde? Eu conheço o Pena Verde Pessoalmente Joguei capoeira Há muitos anos E o meu mestre Incorporava um espírito Chamado Pena Verde Oito, dez homens Todos faixa preta Não dava conta dele E quando eu me converti Ele também foi para a igreja Infelizmente o pastor Que recebeu ele Não soube cuidar dele Não soube ganhar ele Queria A única coisa que ele fazia Nos últimos quarenta anos Ele tinha mais de trinta anos De capoeira Era tirar a academia dele Senão ele não era crente Ele voltou para a academia Não soube ganhar ele Porque se enchesse ele Do Espírito Santo Se o Pena Verde saísse O Espírito Santo entrava Mas você quer tirar O sabugo da criança Não dá uma boneca para ela Que ela joga o sabugo fora Perdemos o Pena Verde E um dia o Pena Verde Olhou para mim Que ele chama Mestre Pena Verde O nome dele é Juscelino E ele disse para mim Rinaldo Hoje eu sei Que o que me pega É um demônio Ele disse Quando eu gingo E quando eu escuto Os tambores E a música Eu perco as vistas E quase tudo Que eu faço Eu não vejo O que estou fazendo Mas hoje eu acredito Que é um demônio Porque eu perdi Meus filhos Ele perdeu o pai Pastor Estou pescando Num lugar Que a água Não dava no joelho Não dava 60 centímetros De água Ele pescando Junto com o pai dele Ele disse que gerou Um ribuliço E ele ficou Da mesma forma Que quando ele estava Incorporado na roda E o pai dele Caiu da canoa Morreu afogado E ele não deu Quando salvar Perdeu o casamento Perdeu os filhos Ele disse Hoje eu sei Que é o Pena Verde Mas lá não tinha Só o Pena Verde Não Tinha o Pitunambá Tinha Treme Terra Tinha Sete Saia Tinha o Zé Vaqueiro O Pitunambá Ele fazia assim Uh, 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 uh Isso aqui tremia tudo A academia toda tremia E aí é a hora Que o pau comia E aí é tipo Trinta, quarenta homens Cada um com dois facão na mão Dançando de facão Pensa na capetada Então ele existe Os espíritos existem Mas Jesus não reconheceu Nenhum desse Não tratou com nenhum desse O único que ele deu o nome Foi pra esse Mamon Amém? Gênesis capítulo 14 Tantas coisas que eu queria falar Mas é Eu fico condensando o tempo Tentando Gênesis 14 Amanhã eu falo Eu vou te mostrar a origem do sacerdócio na Bíblia Nós temos três sacerdócio da Bíblia Quantos? Qual o sacerdócio que você conhece? Sacerdócio de Levi Certo? Sim ou não? Sacerdócio de Melquisedeque Certo? Qual é o terceiro? O sacerdócio substituto Os nazireus Quando um levita caía Quem entrava era um nazireu Quando um da hora de Melquisedeque falhou Quem entrou foi um nazireu E é no sacerdócio dos nazireu Que as mulheres podem ser sacerdotiza Porque na ordem de Melquisedeque não tem Na ordem de Levi também não tem A ordem de Levi é exclusiva É só para Israel Só para judeu Mas a ordem universal de Melquisedeque Recebe esse nome Por causa do encontro de Melquisedeque com Abraão Aonde o apóstolo não for na terra Pregar o evangelho Até Israel ele é sacerdote Por quê? Porque ele é da ordem de Melquisedeque Diga a ordem de Melquisedeque E a ordem de Levi Diga a ordem de Levi Surgiu Com a tribo Com as tribos de Israel Diga quando Deus gerou a nação de Israel Ele gerou com a intenção De ter doze ordens sacerdotais Isso está em Êxodo 19,6 Vocês serão para mim Uma nação peculiar Diferenciada Exclusiva Uma nação de reis sacerdotes Não é rei É rei sacerdote Você não tem opção de ser só rei Ou ser só sacerdote Aqui na ordem Local Você tem que ser escolhido Mas lá na sua casa Você tem que ser sacerdote E todo dia que você sai para o trabalho Você sai para a guerra Você é rei E quando você vai para a guerra E conquista na guerra Quem ganha a guerra Traz o botim Traz o despojo da guerra Quando você traz o despojo da guerra Você vai no seu sacerdote E dá a décima parte Do que você ganhou na guerra Para santificar Para você honrar Quem foi que te deu vitória na guerra Diga eu sou rei E sou sacerdote E sob mim Tenho sacerdote Porque o que valida o meu sacerdócio É o meu pastor Eu sou o que o meu pastor diz que eu sou Eu tenho um pastor E eu já identifiquei o nome dele Para o meu pastor Antônio Se o pastor Antônio vê algo errado em mim Ele tem que comunicar ao meu pastor E se eu não me submeter O meu ministério não é válido Porque um homem que não está debaixo de autoridade Se você não tem a quem você entrega dízimo Você está vulnerável a satanás Existem muitas guerras que você não vai vencer nunca Eu poderia mostrar para você aqui Gastaria tempo Para mostrar para você Como foi que Abraão venceu a guerra Você vai descobrir que Abraão tinha um sacerdote Porque Abraão tinha uma promessa Mas não era sacerdote ainda Um homem só vence Quando ele tem um sacerdote E só valida o sacerdócio Ah é meu pastor Ele come seu dízimo Se ele não come não é seu pastor não Você é só agregado Você sabia que se você pegar um carrapato Para fazer o exame de sangue dele O sangue é do boi? Vou repetir Você sabia que se você fizer o exame de sangue Num carrapato Vai dar o sangue do boi? Diga carrapato não nasce com sangue Diga ele vive do sangue do boi Diga tem crente que não tem vida própria Ele vive do sangue do pastor Sugando o pastor Se doer a unha grita para o pastor Se doer a barriga é o pastor Se tem um briga é o pastor Deu conjuntivite é o pastor É câncer é o pastor Vai separar é o pastor Foi para a droga é o pastor É cachaça é o pastor É briga no lar é pastor Faltou dinheiro da luz é o pastor Todo mundo é o pastor Ei se você tem aonde receber Então diz que tem um lugar Aonde você deve entregar Porque ninguém pode colher Aonde não semeou E Paulo vai falar Entre a entrega de um dízimo e outra Porque quando você traz o dízimo Você está trazendo a representação Da sua iniquidade Alguém tem que devorar isso Amém Gênesis 14 Vai falar de um encontro que Abraão teve com o Melquisedeque Eu queria que você Ao invés de você colocar o texto Você podia escrever Consegue? Ou só os textos? Porque eu queria que você colocasse o sinônimo De duas palavras Para você entender Eu já comecei com o câmbio lá Daqui a pouco eu vou pular aqui Viu pastor Toninho Eu já pedi para o menino Eu preciso fazer um teatro aqui Para você entender Hoje você vai conhecer Mamon assim Frente a frente Você vai aprender a vencer ele E não vai mais te tapiar Amém? Eu estou falando Mamon Para você ficar mais calminho Você vai aprender a encarar o diabo Ver o diabo Frente a frente Pastor eu quero ver anjo Se você não está vendo demônio Não adianta você ver anjo Você tem que identificar É o mal O mal é que precisa ser discernido Vai conseguir? Então vamos ler comigo Gênesis Pode escrever depois Pode colocar o texto Gênesis 14 diz assim Sucedeu naquele tempo Que Arranféu Rei de Sinar Arioque Rei de Elazar E Kedoláomer Rei de Elão E Tidal Rei de Goim Fizeram guerra contra Bera Rei de Sodoma Contra Bírsa Rei de Gomorra Contra Sinab Rei de Adma E contra Seneber Rei de Zeboim E contra o rei de Bela Esta é Zoar Quatro reis Contra cinco Muito conhecido Fizeram guerra contra Bera Aí eu queria que você escrevesse Para que eu guardasse lá Bera Significa Aquele Que é mal Contra Deus E contra os homens Ele é o rei de Sodoma Você não vai achar Uma expressão Na Bíblia De Gênesis Apocalipse Sobre Sodoma Com uma referência positiva Sodoma é o símbolo De tudo aquilo Que não presta Sodoma é o símbolo Daquilo que tudo Que é infernal Sodoma é o símbolo De tudo aquilo Que é mal A Bíblia diz Que os sodomitas Vão ficar de fora do céu Só por ser sodomita Só porque nasceu em Sodoma Mas sodomita É símbolo de homossexualismo De perversão sexual É símbolo de lesbianismo É símbolo de orgia É símbolo de porneia De pornografia De sensualidade De Tudo aquilo que Está ligado ao pecado sexual Isso é o espírito De Sodoma Quem anda desse jeito Porque tem mulheres Graças a Deus Que parece que eu não vi por aqui Tem mulher que tem o espírito de Fuca Aqui na região sul Fala Fuca Não fala? Não conhece Fusca? Pelo menos os gaúchos Subiu lá para o Maturô Chamando de Fuca Né? O Fuca Não sei se você sabe Mas o porta-malas É na frente E não cabe muita coisa não Quem conhece Dois de Fuca Sabe que colocar uma mala grande Vai sair com o porta-malas aberto Sim ou não? E mas o Fuca Também esquenta rápido Então descobriram E eles destampam o capu Que o motor é lá atrás Fica com o capu destampado Para refrigerar Tem mulher que tem o espírito de Fuca Está com o capu aberto na frente E o capu destampado atrás Eu descobri que o espírito de Fuca É o Sodomita O Sodomita tem esse espírito Gosta de mostrar O que não é para vender Você não conhecia esse espírito, né? Mais um aí, ó O espírito de Fuca Se você pegar alguém assim Você vai saindo Todo espírito de Fuca De 5 em 5 Para não congestionar Bera Aquele que é mal contra Deus E contra os homens Birsa O rei de Sodoma Aquele que supera Bera Em maldade Contra Deus E contra os homens Birsa Aquele que supera Bera Aquele que supera Bera Em maldade Contra Deus E contra os homens Para você entender Daqui a pouco nós vamos continuar aqui no texto Deixa eu contar para você o pano de fundo Aí o texto está dizendo Ahamfel Ahamfel É Nimrod O primeiro homem Deus Da história Ele disse ser Deus Sol Ele foi prefigurado Ele foi feito Em margem dele Distribuído em todo o seu reino O seu busto De ouro Com um bastão na mão Hoje ele está moderno Ele vem na casa dos crentes Ele já mudou a fisionomia Ele já mudou o nome E até a ferramenta Ele está entrando na casa dos crentes Com um martelo na mão É o mesmo Ele já foi lá na sua casa Ele já pegou seus filhos Não já? Você já foi lá no cinema Encontrar com ele Não já? E você está achando Que não tem nada dele Não é? Nimrod Eu não tenho tempo De falar de Nimrod Nimrod Casou-se com a própria mãe Depois de assassinar a esposa Que não conseguia dar filho para ela Gerou um filho na mãe E quando o filho Estava tentando ser rei Ele assassinou o filho E mandou fazer um busto E colocou no cemitério E foi a primeira vez Que houve Uma manifestação espírita Em que o espírito das trevas Falou Na boca de uma imagem Foi a primeira necromancia Da história Porque quem ficou cuidando Do busto de ouro Para não ser roubado Começou a falar coisas do reino Com um nível de sabedoria Muito alta Então o rei Nimrod Quis saber Anfel quis saber De onde você tirou Essa sabedoria? E inquiriu ele Ele disse Não, é que eu estava passando Lá no cemitério No busto do seu filho E eu estou passando E a imagem veio Depois ela me chamou Pelo nome E ela começou A me ensinar Uma sabedoria Que lá na frente Vai receber o nome De filosofia E depois vai receber Os patronos Da filosofia Sósteres Aristóteles Platão E outros Para quem estudar O Evangelho Segundo Allan Kardec A primeira parte Do Evangelho Segundo Allan Kardec Está os escritos principais De Platão De Sócrates De Aristóteles Eles falavam coisas Inspiradas por demônios Ao ponto Que traz para o homem As centúrias Sabe o que é centúria O primeiro a escrever Em centúria Foi o homem Que escreveu Chamado Mostradamus Ele escrevia Uma frase Que ela cabe Para cem coisas Mas Isaías 18 Diz Quando vos disserem Consultai os que tem Espíritos familiares Que xureia Fala coisas Você entende O que você quer A mesma coisa Que se fala Para um Fala para o outro E você diz Ah é tudo Que eu queria ouvir Eles porventura Um vivo Vai consultar Um morto Ou o vivo Não deveria consultar A Deus Para aquele Que consultar Um morto Haverá trevas Para sempre E será destruído No abismo Espiritismo É coisa antiga Os pais Da filosofia Viveram Quatrocentos anos Antes de Cristo E o cara Que divulgou ela Para o mundo Chamado Allan Kardec Foi quem incorporou Os mesmos demônios Que incorporava Desde aquela época Os reis Que se dizia Deus Esse Nimrod Governava Você pode ler o texto Ele governava Todos os povos Conhecidos da época E ele exigia tributos E ele exigia tributos Os povos Tinha que pagar tributos Para ele O texto vai dizer Que por doze anos Todos aqueles povos Pagaram tributos Mas no décimo terceiro ano Eles decidiram A gente não vai pagar No décimo quarto ano Ó Segundo ciclo de sete Agora Ele pega seu exército Com quatro reis Juntos E vai fazendo Uma cruzada Passando por todos Os reinos Que lhe deviam tributos Quando eles chegaram Em Sodoma Sodoma era um país Com cinco capitais Assim como Mônico México Que tem o mesmo nome O país e a capital A capital principal Do país de Sodoma É Sodoma A segunda mais importante É Gomorra Zebuim Adma E Bela São cinco capitais De um mesmo país Só que Cinco capitais De Sodoma E as quatro de Gomorra São nove Aí se a gente fosse falar Um pouquinho Sobre a regra Do governo De Satanás Aonde ele subdivide O seu reino Em nove principados E aí você também Vai olhar para a Bíblia E você vai ver Nove dons Nove frutos Não é à toa Que se reúne os nove Só que naquele momento Eles estavam inimigos Porque Deus tinha Um elemento neutro Na história Abraão é chamado Da Babilônia Quando ele tinha Setenta e cinco anos Ele nasceu na Babilônia E recebeu o nome De Abraão Esse Abraão Segundo os sábios No meu entender Ele era assim Um tipo Boca aberta Que ele me perdoe Mas ele era um tipo Boca aberta Comedor de mosquito A mãe dele falava com ele Abraão Abraão O que foi Abraão? Eu estava ouvindo uma voz Ele casou Casou com uma menina linda Não sei como ele conseguiu Mas aquela menina Com noventa anos Ainda era uma florzinha Ela ainda atraia os reis A beleza de Sara Era extravagante Ela se casou E Sara falava com Abraão Abraão, meu bem Esse Abraão Um dia sai de Ur Buscar o Deus E vai para as tendas de Sem E passa lá Trinta anos Estudando com Sem E volta pregando A fé num Deus Que ninguém conhecia E confrontava Nimrod Porque agora Abraão Fala de um Deus Que não era visto Sendo que todo o povo Reinava Ou adorava Um homem que reinava E tinha o nome de caçador Ele não era caçador Porque ele caçava animal Ele não havia Da sua frente Ele não reconhecia Outro Deus Por isso ele era caçador Ele procurava encontrar alguém Que fosse maior do que ele Esse Nimrod A capa colorida E colocar sobre ele Para que quem encontrasse Pudesse cuspir Chacotear Zombar Criticar Bater Espancar Ou o desejo de Nimrod É que até matasse Abraão Você já descobriu Onde essa capa vai parar Ele começa A crescer Porque dentro dele Ele ouvia uma voz Que o convencia O seu pai Tinha um ateliê E fabricava Todos os tipos de deuses Que o rei pedia Deus para chuva Deus para planta Deus para o nascimento Deus para os animais Deus para o rio Deus para as plantas Deus para tudo E quem fazia? Terá Ia lá e confeccionava Diz os sábios Que um dia Terá Viaja E pede para Abraão Cuidar dos deuses Lá estava o grandão Com um porrete na mão Ele era o maior Os outros tudo era o menor Quando Terá Voltou da viagem Estava todos os deuses Pequeno quebrado Só o grandão Com um porrete na mão E Terá disse Abraão O que aconteceu aqui? Pai o senhor Não me explicou direito E quando eu fui servir A comida no pé dos deuses Eu comecei pelos menores Primeiro Como é na nossa casa As crianças comem primeiro O grandão ficou irado E pegou o porrete E quebrou todos os outros E Terá disse Como pode meu filho? Ele tem mão Mas numa palpa Ele tem pé Mas não caminha Ele tem boca Mas não fala Ele tem olho Mas não vê Ele tem ouvido Mas não ouve Ele disse Como pode meu pai? O senhor acreditar Em alguém que tem olho E não vê Tem boca E não fala Tem ouvido E não ouve Tem nariz Mas não cheira Tem pés Mas não caminha Tem mão Mas numa palpa A notícia chega a Nimrod Que ele foi zombado Por Abraão Então agora ele veste Essa capa de zombaria Só que aí entra o que encontramos Na escritura A interferência divina E Deus diz Abraão Sai da sua terra Sai da sua parentela E da casa do seu pai E vai para um lugar Que eu te mostrarei De ti eu farei Uma grande nação Multiplicar-te-ei E te farei Riquíssimo Abençoarei Quem te abençoar E amaldiçoarei Quem te amaldiçoar Em ti Abraão Serão bendita Todas as famílias Da terra A minha família Foi abençoada Por causa da família De Abraão Depois eu te conto Como foi Que Abraão Conseguiu ser rei Quando alguém Abençoou Abraão Mas esse que foi Abençoar Abraão Sabia do segredo Se eu abençoar ele Ele quebra a maldição Que está sobre mim Mas isso é Para outro tempo Esse Abraão Sai Com o desejo De ter filho E com o desejo De que Deus Cumprisse sobre ele Isso nós estamos em Gênes 12 Quando nós chegamos Em Gênes 14 Ele tem uma separação Ele cresceu bastante Tinha muito gado Muitos servos Muitos pastores E Ló veio com ele Ló é filho De um irmão De Abraão Que tinha falecido Então Abraão Cuidava de Ló Como filho Ló cresceu também Começou uma desavença Entre os pastores de Ló Com os pastores de Abraão Fica tranquilo Esse negócio de pastor Não sentar junto Isso faz muito tempo Que pastor briga com pastor Não fica tenta Ah eu fico vendo Um negócio de aí Não tem que ter unidade Tem que ter unidade Tem que ter unidade Rapaz é difícil Unir pastor Eles brigam Por causa de ovelha Faz tempo Desde aquele tempo Que pastor briga Por causa de ovelha Uns brigam Porque roubam As ovelhas deles E outros São ladrão de ovelha Ló Houve uma proposta De Abraão E Abraão disse Se você for para o norte Eu vou para o sul Se você for para o leste Eu vou para o oeste Ló olhou Para as campinas do Jordão E foi se aproximando E ele terminou Indo morar Dentro de Sodoma Nas campinas do Jordão Tinha poços de Betume Mas era um lugar plano Verde E Abraão saiu Para o deserto Para as montanhas de areia Para as pedras Só que Um dia Manri Que era o dono das terras Onde Abraão morava Manri, Ficol e Aner Eram três irmãos Que moravam naquela região E moravam na região Chamada Manri Ele sai de Sodoma E conta uma notícia Para Abraão Dizendo Abraão O rei da Babilônia Passou fazendo Uma coleta Dos seus impostos A Sodoma não quis Devolver os seus impostos Resistiu Houve uma guerra E o rei da Babilônia Com quatro reis Fez uma guerra E venceu Os cinco reis de Sodoma E levou cativo Homem Mulher Criança Animais Ouro Prata Bronze Levou tudo Que tinha valor E tudo Que era de riqueza O texto está dizendo Que Em Gênesis 14, 18 Que Melquisedeque Rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote Do Deus Altíssimo E abençoou ele E Abrão E disse Bendito seja Abrão Pelo Deus Altíssimo Que possui os céus E a terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus Adversários Nas tuas mãos E de tudo Deu-lhe Abrão O dízimo É a primeira vez Na Bíblia Que vai aparecer A palavra Dízimo De onde tinha Esse costume Esse costume Vem Do sacerdócio Universal Ainda não tem Levita na história Como é que tem Dízimo Porque Deus De Adão Todo primogênito De uma casa É sacerdote E ele recebe A décima parte Daqueles Pelo qual Ele exerce Sacerdócio Foi desse Exemplo Dos Melquisedeque Dos universal Dos primogênito Que foi copiado Para os Levitas Aqui tem uma advogada Que tinha outra ontem Você sabe Que a nossa Constituição Um pouco mais de 1724 artigos Que nós temos Na nossa Constituição Mais de 1540 É exatamente Copiado Integralmente Da Constituição Francesa Temos influência Da Alemã Da Americana Da Inglesa Mas 90% É da Constituição Francesa Significa que Se a França Hoje perder Seu território Perder a sua Constituição E perder Deixar de ser pátria Mais um dia Eles voltam Para a pátria Reúnem o povo E quer ser nação Novamente Aonde eles vão encontrar A Constituição deles Quase intacta Na nossa Da onde Moisés Escreveu Dar O que dar E a quem dar Os tributos Quando ele escreveu Para os Levitas Ele copiou Do costume Daqueles que já Tinham sacerdócio Que era Através dos primogênitos Ok Agora nós Não tínhamos Escrito em pedras Os homens Antes tinham escrito No entendimento Já se dizimava Já se entregava Primícia Eu posso mostrar Para você Por que a oferta De Abel Foi aceita E a de Caim Não Toda oferta De obração Oferta sólida Tem que ter A parte líquida Sobre a oferta Sólida Tem que ter A libação Ele ofereceu Cordeiro E a gordura Obração E libação Mas Caim Ofereceu só Obração Que era o fruto Da terra Faltou gordura Deus disse Caim Se você tivesse Procedido corretamente Eu te aceito Caim É dízimos E ofertas Você trouxe O melhor Mas você só Trouxe o dízimo Ah, mas é porque Caim trouxe Ao cabo de dias Irmão, cabo de dias É o dia certo Ele veio do dia certo Trouxe a oferta certa Mas trouxe incompleta Tem muito crente Que nunca aprendeu A primiciar E tem crente Que nunca aprendeu A dizimar Tem crente Ofertando E não está dizimando Tem crente dizimando Que não está ofertando Esta oferta É importantíssima Você precisa Voltar amanhã Você precisa Aprender esta oferta E eu já vou te ajudar Num ponto A última coisa Que se dá de primícia É dinheiro Deus não quer Nosso dinheiro Mas a primícia É uma oferta Que fala de relacionamento E honra É algo que vai Fazer você Vá para casa Vá para casa Hoje Estude o sinônimo De honra Ele diz Honre ao Senhor Com as tuas primícias E com toda a tua renda E com toda a tua renda Diga Opa Duas coisas Um é o primeiro E o outro É uma parte do resultado Honra o Senhor Com a primícia E com a parte do seu resultado Todo primeiro É de Deus Honre Provérbios 8,17 Diz Eu honro os que me honram Mas quem me despreza Eu também desprezarei O que é honra Honra é dignidade É distinção É apreço É valor É peso Por que que o meu nome Não tem peso Por que que minha família Não tem dignidade Por que você não deu Dignidade a Deus Porque a dignidade Que você der a Deus Na pessoa do sacerdote Deus fará Sobre a sua casa Fala em Ezequiel 44,30 Que quando você trouxer A sua oferta de primícia Ah, seu pé de manga Deu manga Tira uma porção de manga Que você julga ser honrado E traga para o sacerdote Porque Deus quer a primícia De todo fruto Meu pé de coco Deu os primeiros cocos Bado de água Pastor, o senhor quer com água Ou quer seco Mas a primícia Está aqui reservada Esse aqui é do Senhor E a primícia Do meu salário A primícia Do meu animal O filho primeiro Que abriu a madre Deus está reclamando Esse filho Deus tem propósito Com ele Mas aí eu faço Qualquer outra coisa Mas não tento fazer O que Deus falou Ele pediu Primícia Das vossas massas Sabe o que é massa, irmão? É aquilo que não é cotidiano Não é todo dia De vez em quando Na sua casa Você faz algum tipo de doce Alguma coisa assim Que tipo de doce, mais ou menos? Um exemplo só Um bolo Bolo é todo dia Então quando você for fazer o bolo Você coloca mais um pouquinho De farinha Mais um pouquinho de leite Pega mais um pouquinho De açúcar Põe um pouquinho Mais de óleo E diz Olha, essa outra parte aqui É uma massa Que eu vou levar Para o sacerdote E quando o bispo Vier pregar aqui O pastor não precisa Levar da padaria Tem bolo na casa dele Está escrito assim Sim, o melhor das vossas massas Deus não participa Deus não participa do primeiro Do meu guarda-roupa Deus não participa do primeiro Da minha sapateira Deus não participa do primeiro Da minha garagem Deus não participa do primeiro Da minha moradia Deus não participa do primeiro Da minha plantação Deus não participa do primeiro Da minha criação Mas se você fizer isso Põe aí, filho Olha lá, já colocou O menino é ligeiro, rapaz Existe uma benção Ela só é liberada Através desse princípio Uma benção Pergunta, qual é a benção? A benção da honra Mas Deus só vai distribuir Essa benção sobre a igreja Se vocês aprenderem A honrar o sacerdote Amém? Ok Eu vou descer aqui, pastor Que eu pedi licença Para o menino E vou precisar de gente Para me ajudar Para nós terminarmos a mensagem Coloca de novo lá Em Gênesis 14 A partir do 18 Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abraão E disse, bendito seja Abraão Pelo Deus Altíssimo E possui os céus e a terra E bendito seja Deus Altíssimo Que entregou os teus adversários Nas tuas mãos E de tudo que lhe deu Abraão Abraão o dízimo Então disse o rei de Sodoma A Abraão Dá-me as pessoas E os bens ficam contigo Na versão A revista corrigida Diz Dá-me as almas E as riquezas Ficam contigo Outra versão diz O ouro fica contigo Estudando esse texto Eu tive um entendimento Porque eu fui estudar Sobre os despojos Todo rei Que vencia outro rei O rei vencido Para ser poupado em vida E a sua família Se caiu em vida Quando ele reconhecia A vitória do rei vencedor A primeira coisa que ele fazia Diante do rei Era tirar a coroa E lançar aos pés Do rei vencedor O rei vencedor Por causa da dignidade Da honra Ele pouparia a vida Do rei vencido Em Juízes capítulo 5 Versículo 7 diz E disse a Dona e Bezeque 70 reis comiam De barco da minha mesa Com os polegares das mãos E dos pés cortados Assim como eu fiz Deus me pagou Um dia a tribo de Judá Lutou contra o reinado De Dona e Bezeque Venceu a Dona e Bezeque Do nada Um dos judeus Decidiu Poupar a vida do rei Dona e Bezeque Mas cortou dele os polegares Eu descobri Que o diabo Isso é coisa da minha cabeça Está escrito não Eu acho que o diabo Só tem quatro dedos Numa mão Quem tem quatro dedos Numa mão Não ganha Guerra De cabo de aço De força Tenta viver Sem usar o polegar E ele é um rei vencido Diga Satanás É um rei vencido Então eu estava estudando Sobre os despojos E comecei a chorar Porque caiu algo Abriu o meu entendimento Jesus está indo Com a cruz Sendo levado Para ser crucificado Alguém na beira Do caminho Pega um Um ramo de espinhos Segundo os historiadores Tinha vinte e dois espinhos Com mais de um centímetro e meio Só os que atingiram o crânio Da sua cabeça E eu ficava pensando No quanto ele estava sofrendo Mas na verdade Ele não sofreu coisa nenhuma Satanás reconheceu A vitória de Jesus Antes dele chegar na cruz Mandou um representante Do seu reino Pegar a representação Do seu reino Que é espinhos e abrores Teceu uma coroa Colocou sobre Jesus E disse Poupa-me Você é o vencedor Amém Não precisou da cruz Para Jesus vencer Satanás Satanás entregou Aí Jesus já estava Com o calcanhar Na cabeça dele Deu só um apertão Eu acho que ele tem A cabeça amassada Mas Jesus foi um rei Que venceu a guerra Com dignidade Ele deixou a porta Da casa dele aberta Jesus não deu fim Satanás Porque Satanás Reconheceu A vitória de Jesus Por isso que o inferno Está solto até hoje Mas eu acho Que ele está com os polegares cortados Só não vence ele Quem não quer Ele não dá conta De guerrear Ele não segura a espada Por isso que ele usa Outras artimanhas Ele tenta seduzir Ele tenta manipular Ele tenta com a mentira Porque com a força Com a espada Na guerra Nós já somos mais do que vencedor Ele já sabe Amém Então Abraão Ouve a notícia Que Ló Foi levado Diga Ló Foi levado Diga toda Sodoma Foi levado Como era o nome do rei de Sodoma Escreveu lá Escreveu lá Eu sabia que ele não ia escrever Olha lá Qual é o nome do rei de Sodoma O que significa E junto com o rei de O rei de Sodoma De Gomorra Que é Birsa O que significa Birsa Sinab Sinab ele colocou lá A mais Presta atenção O rei de Sodoma Foi vencido De Sodoma levou os homens As mulheres As crianças Todas as almas Diga levou as almas Diga levou todo o ouro Quando Mãe chega na casa de Abraão Pergunta para Sarah Cadê Abraão Ela disse Mãe eu não posso te contar Você não sabe o que aconteceu Pois Abraão começou a ouvir aquela voz de novo Deus de menino isso incomoda ele Agora Abraão disse que uma voz está falando com ele Ele pegou uma botija de azeite Uma tocha acesa Meio dia E disse que foi vencer o rei da Babilônia Sozinho Sozinho Vem aqui Abraão Presta atenção Eu conto história Mas no meio das minhas histórias Deus conta A dele Aqui está o Abraão Só um doido Pega uma botija de azeite Acende uma tocha No meio dia No claro E vai para uma guerra Quantas vezes que você já viu esse homem Fazer loucura Eu fui ali num terreno Que ele disse que pagou 400 mil Tacou lá uns 20 e tanto poste lá Que eu fiz uma conta De uns 30 por 60 Deve ser maior do que isso aqui 5, 10 Aqui tem 20 por mais Lá é maior Pensa que guerra Que esse homem Tomou Sozinho O que que esse homem tem Ele só tem azeite E espada E fogo Porque se alguém disser que você não tem fé É porque não sabe o que você faz Abraão tinha mais de 600 servos E mãe chegou Mãe Fincol E Aner Eram três irmãos Os três Eram ricos Eles tinham 15 servos Abraão tinha mais de 600 servos Nascido na casa dele Todos com menos de 75 anos Mãe chegou e perguntou Sara, cadê Abraão? Ela disse que Ele disse, olha Abraão disse que está ouvindo de novo Aquela voz que fala no coração dele Faz tremer as tábuas do seu coração A mesma voz que trouxe a gente lá da Babilônia Dizendo sai da sua terra Da sua parentela Da casa do seu pai Ele disse que aquela voz chegou e disse Pega uma botija de azeite E uma tocha de fogo E vai resgatar A riqueza E as almas de Sodoma E Gomorra E vai salvar o seu sobrinho E a sua família Ela disse Mãe Abraão saiu como louco Já faz três dias que ele está caminhando Para encontrar o exército da Babilônia Mãe parou Diante dos seiscentos servos de Abraão E disse Nenhum de vocês Abraçou a causa dele? Se alguém aqui tem família É por causa de Abraão Se você hoje tem saúde É por causa de Abraão Se hoje você está prosperando É por causa de Abraão Se hoje o teu filho Voltou das drogas É por causa de Abraão Se hoje Você tem autoridade e nome É por causa de Abraão Se hoje a paz Que a gente tirou Da depressão Foi Abraão E agora Abraão Tem uma guerra E você não faz nada Trezentos Deram um passo à frente E Mãe disse Eu vou também Então trezentos e dezoito homens Foram alcançar Abraão Três dias de caminhada Encontrou Abraão Em cima de um taplô Com a tocha acesa E uma botija Ele estava lá em cima Assistindo Aqueles cinco Aqueles quatro reis Dividindo os despojos Dividindo as mulheres Estavam numa orgia Estavam desfrutando De toda a riqueza Que ele tinha tomado Dos povos Abraão Abraão Três dias assistindo Tudo lá de cima Daqui a pouco Mãe chegou com seus irmãos Seus quinze servos E trezentos escravos De Abraão E foram se colocando Um do lado do outro Porque eles também Queriam enxergar lá embaixo Em um certo momento Alguém lá embaixo Disse Anféu Nimrod Dá uma olhada lá em cima Aí tem um segredo Com Gideão Também foi assim Só um capitão Leva a tocha O pelotão Não Agora tinha Trezentas e dezoito Tochas Lá em cima Começou um medo Um ribulício No meio Dos babilônicos No meio Arranféu E os seus aliados Os confederados De Arranféu E Kedolomé E eles começaram A pegar o que podia E a Bíblia diz Que eles correram Fugiram Uns caíram em poços De Betume O certo é que Abraão Tomou de volta Escute Abraão pegou de volta Os velhos Os homens As mulheres As crianças O ouro A prata Tudo que pertencia A Sodoma e Gomorra E tudo que pertencia Aos outros reis Que ele tinha Sido vencido Abraão tomou tudo Por favor Me empresta sua bolsa Um pouquinho Eu sei que Isso, tem que fechar Porque tem muito dinheiro Senão ela vai sair Eu vou colocar aqui Pelo menos mais uma Mais duas Me dá sua também Tem revolver? Não Não, então pode jogar Porque lá na minha igreja Tem umas mulheres Que carregam a revolver E eu sou a favor de revolver Pastor, se eu não ando armado Por quê? Porque eu não sou bem convertido Mas se você for bem convertido Pode andar armado Eu sou a favor do armamento Eu tenho mais de 400 facas No meu escritório Quando eu vou dar conselho Eu pergunto Qual que você quer? Ser circuncidado Com qual dessas aqui? Para cada tipo de pecado Eu tenho uma modalidade de faca Para fazer a circuncisão Agora eu quero que você Mas não ensaiou? Não contei isso para o senhor? Então o senhor vai ficar aqui? Só lembra Abraão não negocia Mas Abraão está contabilizando Os despojos da guerra Diga Abraão Abraão está contabilizando Os despojos da guerra Vem aqui Você vai ficar ali naquele cantinho Você é o rei de Sodoma Por enquanto Depois eu tiro você daí E você é Melquisedeque Vai Vai lá para o fundo Melquisedeque está lá Abraão está contabilizando Abraão está contabilizando Abraão está contabilizando O rei de Sodoma Como é o nome do rei de Sodoma? Como é o nome do rei de Sodoma? Bera está assistindo O que está acontecendo Se Abraão vai ficar Entertido com ouro Ou vai perceber A presença de Deus Através de Melquisedeque Até hoje Ele continua observando Se os pastores estão mais atraídos Com ouro Ou com a presença Ele está de olho Faz um olho aí Bumbalí É difícil fazer jeito bonito Ficar feio, né? Tinha que ter escolhido um feio Mais feio, né? Mas faz um olho de mal aí Você está de olho em Abraão Vê se Abraão Vai ficar só entertido Com o ouro Com a riqueza Ou se Abraão Vai perceber A presença De Melquisedeque Porque Melquisedeque É o representante De Deus Naquela hora Ele era a presença De Deus A palavra Corban Que vai falar De sacrifício Vai falar de holocausto Até chegar Na palavra Dízimo Dar O entendimento Que Dizimar É aproximar Quando oferecemos Holocausto Levítico Capítulo 1 Holocausto Não perdoa pecado Você cometia um pecado No mês de janeiro Você pegava um cordeiro E ia lá no sacerdote Dois, aliás Quando chegava aqui Um você colocava a mão Contava o seu pecado Na frente do sacerdote E tem gente que não quer Contar pecado hoje Pecado não confessado É pecado não perdoado Ah, mas Deus sabe Ele sabe Mas Ele quer que o representante Dele também saiba Obrigado pelo amém O outro era imolado E cortado o pescocinho dele Era aspergido sangue No pecador Quando você estava vindo Lá do seu bairro Lá da sua casa Com um cordeirinho na mão Alguém dizia Fez uma coisa feia, né? O que será que ele fez? Mas enquanto você está Com o cordeirinho na mão Ninguém pode jogar pedra em você Você não entendeu nada Porque tem muita gente Andando sem o cordeiro O cordeiro não vai em boteco O cordeiro não anda Bebendo cachaça O cordeiro não mente O cordeiro não compra fiado O cordeiro não dá Golpe nos outros O cordeiro não prostitui O cordeiro não assiste Big Brother O cordeiro não anda Em certos lugares Então, cuide-se Porque tem gente Deixando o cordeiro Para trás Filhinha, você sabe Qual era o animalzinho De estimação Que tinha lá no Éden? Na sua casa tem animalzinho De estimação? O que você tem? Um cachorro Muito diferente de Eva Eva tinha um cordeirinho Por que você sabe disso, bispo? Porque a maior intenção De Satanás Não é separar você Do cachorro É separar você Do cordeiro E ele sabia Se eu fizer ela pecar O cordeirinho Vai ter que morrer Não entendeu nada Diga, o nosso cordeiro já morreu Diga, quando o cordeiro morria O sangue era aspergido Então agora você voltava Para casa Só podia tomar banho No outro pôr do sol Você voltava para casa Andando na rua Quem te viu com o cordeiro Agora te viu De chapiscado de sangue Você foi propiciado Com o sangue E quem está debaixo Do sangue do cordeiro Ninguém pode vingar Nem o vingador Pode vingar Amém Mas se você cometeu Um assassinato E não foi proposital Então você podia correr Para uma cidade Chamada refúgio Enquanto ele estivesse lá E o sumo sacerdote Estivesse vivo Ninguém podia entrar lá Para matar ele E no dia que o sumo sacerdote Morresse Ele podia voltar para casa Que ele estava livre do crime Vocês sabem onde tem essa cidade? Tinha seis cidades dessas Do lado sul E seis cidades dessas Do lado norte Vocês sabem onde está Essa cidade hoje? A cidade de refúgio Eu vi ela aqui Nessa cidade Com uma sigla escrito IPC Amém É e aqui pode esconder Assassino Aqui pode esconder Traficante Aqui pode esconder Prostituta Aqui pode esconder Homossexual Aqui pode esconder Qualquer ladrão Mentiroso Qualquer pilantra Correu para cá Ganhou-se no sangue Do cordeiro E ficou aqui dentro O vingador Não pode tocar Amém Mas tem gente Deixando a cidade E indo embora Por que que morreu? Foi embora da cidade Refúgio E Jesus é o nosso Sumo sacerdote No dia que ele morreu Amém Amém Então o animalzinho Era o cordeiro Melquisedeque Aproxima-se Melquisedeque Abraão está contabilizando o ouro Abraão curioso Trouxe nada Você veio com pão e vinho Presta atenção Presta atenção A palavra dízimo lá Em Gênesis 14 e 20 O símbolo da palavra original Daquela dízimo ali Não é décimo É dez Diga não é décimo É dez Melquisedeque começa a dar Um pão E um vinho Para os soldados de Abraão E o rei de Sodoma Está de olho Em Melquisedeque Continua lá Não é assim não Não é jogando não Fica entrega direito Devagar também Só porque eu disse que ele era rei Eu boto você no lugar aqui Mas você sabe porque eu escolhi você? Porque Melquisedeque era negão É Porque ele é descendente de cem E o cem Ou de cem E foi os cananitas que gerou os africanos E Lamentações 5 e 10 diz Que a fome e o sol enegreceu a pele Quando surgiu os pretos Os negros Fome e sol Está escrito na Bíblia Amém? Ele era um negão Amaldiçoado Mas era rei Não tinha nada para oferecer A não ser Um pãozinho E um cálice Mas ele sabia Se eu abençoar ele Ele pode me abençoar Mas é outra história Vou deixar para depois O rei de Sodoma Está de olho em Abraão Para ver se Abraão Vai perceber a presença de Deus Ou vai ficar entestido com ouro Se ele perceber a presença de Deus Ele vai Aproximar-se de Melquisedeque É difícil perceber a presença de Deus Quando a gente tem dinheiro Eu vou repetir Quando Abraão perceber a presença de Deus Abraão vai deixar o ouro E vai correr para a presença de Deus Vai aproximar-se de Melquisedeque Mas tendo dinheiro É difícil a gente buscar a presença Por isso a primeira coisa Que Deus balança a gente É tirando o dinheiro Que até agora Ele está entestido com o dinheiro E ainda não percebeu Que Melquisedeque já chegou Entendeu? Entendeu? Vou repetir A palavra dízimo Lá em Gênesis 14, 20 Significa Aproximar Melquisedeque está distribuindo pão e vinho O rei de Sodoma está de ouro em Abraão Se Abraão vai se aproximar Vai se aproximar Deixa aí Se ele vai se aproximar Se ele vai ser atraído pela presença Ou se vai ficar entertido com ouro Quando ele está Aproximo De Melquisedeque Melquisedeque dá um pão Aqui Não é para ele não É para cá Quando ele dá um pão Abraão anota Massé Dá um cálice Abraão anota Massé Que quer dizer Dízimo Que ali nessa expressão Quer dizer Dez Um pão Abraão anotou Dez Um vinho Dez Ele deu 318 pães Abraão correu No ouro E pegou uma porção De 3.180 3.180 Vezes Os pães Ou de 318 Dez vezes mais 3.180 De pães E 3.180 De cálice Que era a representação Uma dízima Do que ele tinha tomado Do rei de Sodoma Ele entrega para Melquisedeque Dá a Abraão O dízimo Para Melquisedeque Porque Abraão Tinha uma promessa De ser sacerdote E rei Mas até então Não tinha acontecido Esse aqui está debaixo De uma maldição Mas já era rei E era sacerdote Por quê? Porque ele é um primogênito Melquisedeque É filho de Jebus Primogênito de Jebus E os jebuzeus É que gerou Canaã Aonde Melquisedeque Era rei Quando ele entrega o dízimo Melquisedeque Abençoa Abraão Amanhã ou depois Eu conto esse segredo Ele diz Quem te abençoar Eu abençoo Quem abençoar Abraão Eu abençoo Ele abençoou Abraão Dando pão e vinho Dízimos e primícia Amém E pegou o dízimo de tudo E entregou Melquisedeque abençoou Abraão E disse Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus adversários Nas tuas mãos Quando é que Deus entrega Meu adversário Na minha mão Quando é que eu saio Com a vitória na mão Quando eu entrego o dízimo Para o meu sacerdote E ele disse Eu te abençoo Eu te abençoo Está determinada A sua vitória do mês A sua vitória No seu trabalho Na sua empresa Está escrito lá Eu abençoo você Eu te abençoo Eu que abençoo você Para você que recebe sua guerra Mas não existe essa vitória Essa benção Sem a entrega Por isso que quando eu digo Que eu ensino o dízimo É por princípio Senão eu estava aqui ensinando Como todo mundo ensina Quando é que está Sua vitória está garantida Quando o seu sacerdote Diz eu te abençoo Bendito seja o Deus Eterno Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos Nas tuas mãos Melquisedeque volta Para a sua cidade Jebus Abraão volta Contabilizar o ouro Agora eu vou tomar o seu lugar Agora pode sentar Que agora eu que sou O Bera Lembra que Abraão Não negocia Amém? Diz o texto Que logo que saiu Melquisedeque Aproximou-se O rei de Sodoma Disfarçado Abraão está lá Contabilizando E ele diz Ei Abraão 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 não olha Mas nós convidamos Você tem que fazer Senão o povo não vai entender A sua cabeça já pegou tudo Eu vi você pegando ali Encheu o oidinho d'água Eu sei quando Deus está falando O olhinho dele encheu d'água Eu falei Deus está me usando Eu sei que Deus está me usando Você não sabe o que ele vai fazer Com essa mensagem daqui para frente Você está achando que eu achei Assim tudo prontinho Não Faz 25 anos Que eu estou remoendo esse negócio E eu prego isso aqui Quase toda semana E toda semana eu prego diferente Mas eu só prego essa mensagem Onde a minha mulher manda Sério E minha mulher perguntou Você vai pregar lá em Campo Morão Essa mensagem? Porque o final agora Se você não converter Faça o favor Para você não ter jeito Não Sério O que você vai ouvir agora Esquece o que você ouviu até agora Porque agora a coisa vai engrossar Amém? Mas eu termino em 5 minutos Amém? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão 5, 10, 15, 20 Isso, tranquilo Espertinho não Você que me deu Eu pedi Espertinho Vamos lá Bera aproxima E diz Ei Abraão Abraão Vamos negociar Vamos negociar Abraão Abraão Deixa eu te falar uma coisa Você sabe que isso aí tudo era meu Não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe que essas pessoas aqui tudo eram minhas, né? Você tomou de mim, não foi? Vamos negociar Diga eu sou de Deus Não, não Fala com convicção Eu sou de Deus E de quem você era antes Havia alguém que governava sobre a sua vida Que era contra Deus e contra você? Quem que resgatou você? Se esse homem não tivesse vindo para essa cidade há 20 anos atrás Onde você estava? Eu tinha que pregar aqui, não sei se vai dar tempo O privilégio de ter um pastor Meu pastor é o pastor mais bruto que você conhece Eu sou fino perto dele Eu sou Eu sou manteiga Eu pego uma oferta e fui levar para um pastor lá em Sinop Peguei um carro e fui levar para o pastor e fui em outra caminhonete Quando eu desci na porta da casa do pastor Toda a casa O pastor foi comigo ali, ele viu Eu não chego sem oferta em lugar nenhum Ainda mais não tem menino Porque aqui é o seguinte Eu tenho que agradar os filhos do pastor E a mulher do pastor Senão eu não volto aqui Eu não volto aqui porque você gostou Porque você não gostou de mim Se a mulher do pastor falar assim Toninho Por que você não traz o bispo aqui de novo? Com certeza que eu volto Mas se o Toninho falar assim Eu estou pensando em trazer o bispo aqui E ela fala assim O bispo? Irmão, esquece que nem que eu pague eu não volto aqui Você quer ser bem sucedido numa igreja? Agrade os filhos do pastor É assim que você agrada o pastor Agrade a esposa do pastor É assim que você agrada o pastor A minha bíblia diz Que a igreja é as meninas dos olhos de Deus Quem são as meninas dos olhos do pastor? Mas você quer estar bem com o pastor Falando mal dos filhos dele Hoje nós conversávamos sobre a vida de um pastor Da esposa de um pastor E Deus usou esse homem e contou algo Eu escrevi na hora, não foi? Escrevi lá Vou levantar doze homens E nós vamos levantar de madrugada Até nós vermos a transformação da esposa do pastor fulano Você tem ideia de quantas vezes esse homem já levantou de madrugada Por sua causa? Você tem ideia de quantas lágrimas ele já derramou? Para te arrancar das mãos de Satanás? Para te tomar de beira? E beira está dizendo Esse povo era meu Vamos negociar? Vamos fazer o seguinte Passa o próximo versículo Então disse o rei de Sodoma A Abrão Dá-me as almas E os bens ficam para ti É o mesmo mamão É o mesmo que fala no culto No ouvido da gente Naquele dia A Bíblia diz Eu comecei aqui ontem de ontem Dizendo Que lá atrás era sombra Hoje é a realidade Se naquele dia O rei de Sodoma Fez uma proposta para Abraão Dizendo a Abraão Fica com o ouro E me dá as almas Abraão disse não Eu levanto a minha mão para o céu E eu faço um juramento Que eu não quero Nenhum cadastro de quixute Nenhum a correr de chinela Havaiana sua Para um dia você falar assim Eu enriqueci Abraão Eu prefiro ficar Sem o ouro Mas eu quero as almas O texto vai dizer Que o rei De Sodoma Foi embora E agora eu vou concluir Você pode sentar Obrigado Trabalha com o que? Advogado Então quando você pega uma causa Você pega uma guerra Como é que se vence a guerra? Eu conheci esse cara ontem Só porque a mulher dele Mandou cortar meu cabelo Deixou lá cortar Não paguei nada Tomei café Ainda joguei sinuca E o pastor descobriu Que eu não nasci pastor Se eu ficasse lá mais Hoje eu já estava treinado Fazia uns 20 anos Que eu não brincava Ontem ele me contou Que hoje ia ter uma audiência Eu disse Eu vou orar por você Essa noite E orei Aí eu perguntei para ele Como é que foi hoje? Eu disse Eu fui bem A cliente nem tanto Eu acho que eu esqueci De orar por ela Por quê? Porque o pastor Se incomoda com essas coisas O pastor se incomoda Com as suas causas Então quando você for para a guerra Comunique ao seu pastor Se o pastor me abençoa Peguei tal causa Conte Depois eu vou ensinar Na oferta de primícia É o dia de você tocar a trombeta Quando você primiciar Conta para o seu pastor Quais são os seus projetos Peça conselho Porque da boca do sacerdote Sai o conselho E a sabedoria Seu pastor Presta atenção Seu pastor Pode estar no pior dia Da vida dele Deus não usa Ele Ele não é ninguém É o que está nele Há um olho sobre ele Há uma unção sobre ele Uma unção que o faz sacerdote Ele está no pior dia Da vida dele Crise familiar Crise emocional Crise financeira Crise ministerial E você chega lá e diz Pastor Está aqui a minha oferta Está aqui a minha primícia Está aqui o meu dízimo Pastor eu estou com esse projeto Vou fazer isso Vou construir isso Quero comprar isso Quero vender isso Peguei uma causa Pastor eu estou com esse pensamento Sabe o que ele vai dizer Eu te abençoo Bendito seja o Deus altíssimo Que fez você vencer Teus inimigos Mas essa benção Não cai Ela tem um modo Ela tem um princípio Deus disse Se você não fizer essa prática Você fica fora Você vai ter que guerrear sozinho Você vai para a luta sozinho Você vai pleitear Seus projetos sozinho Mas eu posso ir com você Josafá estava indo para uma guerra Crônica 2020 Josafá não tinha condições De vencer a guerra Jesus disse Se como você Vai para uma guerra Com 10 mil soldados Contra 20 mil Como é que se vence essa guerra Com a benção de Deus Oh Meu irmão está difícil Peça ajuda Peça ajuda para esse homem Diga pastor Ore por mim Mas você tem seu dismo Você tem sua oferta Lá no altar Deus vai convocar O Deus altíssimo Que guerreia por mim E por você Deus disse para Moisés Meu anjo vai com você Ele vai providenciar o pão Ele vai providenciar a água Ele vai providenciar o calçado Ele vai providenciar a vestimenta Ele vai ser inimigo Dos teus inimigos E vai ser adversário Dos teus adversários Quando é que Deus Libera esse anjo Quando o pastor disse Eu te abençoo desse projeto Como ele disse também Hoje eu escutei ele No telefone Dizendo para alguém Olha Seja mais prudente Não dê esse passo agora Tenha um pouquinho Mais de paciência Explicou isso Explicou aquilo E eu escutando Eu falei Meu Deus Se esse fosse um advogado Ele não estava dando esse conselho Mas da boca do sacerdote Sai a sabedoria E o conselho Ei A sabedoria É os pensamentos de Deus E Deus diz assim Eu é que sei Os pensamentos que eu tenho de vós Meus pensamentos são mais altos Mas eu não me comporto Para descobrir o que Deus Está pensando a meu respeito Eu é que sei Os caminhos que vocês têm tomado Mas eu tenho caminhos melhores Os meus caminhos são mais altos Os meus caminhos vão levar você ao objetivo Ei Você fez esse plano Mas olha Se eu fosse você Eu pegava esse caminho aqui Mudava esse plano aqui Mas tem pessoas casando Sem o conselho do sacerdote Tem pessoas mudando Sem o conselho do sacerdote Tem pessoas comprando Sem o conselho do sacerdote Tem pessoas vendendo Sem o conselho do sacerdote Tem pessoas trocando de ministério Sem o conselho do sacerdote Tem pessoas descasando Sem conselho do sacerdote Você não entendeu A sua vitória depende do que esse homem disser para você Senão você só é mais um no meio da multidão Insistindo, pelejando, insistindo, pelejando Uma hora você vai desvanecendo Mas existe um segredo A causa não é a arrecadação A causa aqui é fazer você prosperar Deus não quer seu dinheiro não E Agel, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Ele não está te pedindo dinheiro Ele quer a honra Ele quer relacionamento, ele quer ser consultado Sua esposa Você vai lá, ganha suas causas Traz o seu motim Ela pode gastar do jeito que ela quer, sem dar satisfação Quase sempre ele falou Denunciou, né? Mas você não fica satisfeito quando ela comunica? Você não fica satisfeito Quando ele comunica o que vai fazer? Isso é relacionamento Deus só quer o contato É o relacionamento É a honra Aí ele libera a providência Ele libera a vitória sobre a sua vida Amém? Diz Abraão, foi para a guerra Ganhou o botim Voltou Entregou o dízimo para o sacerdote Diga, veio o rei de Sodoma Fez uma proposta para Abraão Fica com o ouro E me dá as almas Diga, lá Era a sombra Diga, hoje Quando eu me levanto de manhã Vou para o trabalho Vou cumprir meus projetos Vou atrás dos meus sonhos Diga, eu vou alcançar meus objetivos Diga, eu saí para a guerra Diga, no final do dia Eu voltei da guerra Diga, no final da semana Eu voltei da guerra Diga, no final do mês Eu voltei da guerra Diga, no final da safra Eu voltei da guerra Diga, no final do negócio Eu voltei da guerra Diga, no final de um lucro Eu voltei da guerra Quando você volta da guerra Ele se aproxima E fala bem baixinho assim Fica com o dízimo E me dá sua alma Porque para quem você entregar seu tributo Você também está entregando a sua alma Obrigado Entendeu, não é? Fica com o ouro E me dá sua alma Ele me tomou cinquenta mil esses dias Eu prego com a veemência Porque eu já perdi muito para ele Eu passei dezessete anos dando o dízimo de vinte por cento Porque eu fiquei quase dezessete anos sem dizimar Eu me converti com vinte e quatro anos Mas eu trabalho desde os onze anos de idade Quando eu me converti Que eu entendi isso aqui Não é doutrina Mas eu disse, eu vou fazer Porque se eu tivesse entendido O que eu entendo hoje Eu tinha feito Quando eu era jovem E eu devolvi por quase dezessete anos Até eu me tornar pastor Eu entreguei o dízimo de vinte por cento Pergunta quanto eu entrego hoje Quanto entrega? Mais de setenta por cento Você deve ganhar bens É advogado, eu sou pastor E eu não tenho salário Meu último salário foi em dois mil e três Mas eu pago duas faculdades de medicina Uma de odontologia Eu pago uma pós de odontologia Eu pago Eu sustento pastor Na África Eu sustento pastor No Equador Eu sustento pastor aqui em Rio Verde No Mato Grosso do Sul Eu sustento mais dois pastores na minha cidade Tudo com as minhas ofertas Não é com o dinheiro da minha igreja Eu fiz um voto Há mais de onze anos atrás E eu vou cumprir ele mais dois anos Até eu daria cinquenta anos Hoje eu como menos de setenta por cento Do que eu recebo E ainda assim Mamon ainda me tomou cinquenta mil esses dias Porque ele vai tentar te convencer Fica com o dízimo Lá na minha igreja Cem por cento dos crentes é dizimista Você gostaria que essa igreja fosse assim? Eu vou liberar uma palavra Que vai desvincular isso Para todos serem dizimistas Consciente Amém? Diga dizimistas Conscientes 100% dos meus crentes são dizimistas Pastor Consciente Os fiéis Traz no gasofilácio Consciente E os que não trazem no gasofilácio Espera o diabo buscar em casa Mas entrega consciente Então a partir de agora 100% dessa igreja Também é dizimista Consciente Ou você dá para Deus Ou você dá para o diabo Eita Deus Depois a gente não vai ficar com as bolsas não Tá? Isso aqui Que isso? Carrega o que aqui? Santo Deus Então irmãos Amados Eu falei para vocês Que a gente ia ouvir coisa Que a gente nunca tinha ouvido Eu não sabia E não sei O que ele vai pregar Eu escutei O bispo Dando uma ministração Na igreja Do apóstolo Adeiro E fui impactado E eu tinha certeza De uma coisa Deus Já começou a mudar Nossa história Amém? Muita revelação Eu estou aqui Absurdado Não estou conseguindo Não O negócio É muita coisa Não Ainda bem Está tudo gravado Está sendo Publicado Você pode acessar Depois Mas eu Eu vou falar uma coisa Para você Com muito amor Tenho certeza Que a partir de hoje O diabo não vai buscar Mais nada Na sua casa E ainda tem mais O que a gente Aprender Não é irmãos Tem mais Vamos ficar de pé É que as ministrações O horário está tarde Meu Deus Mas não é sempre E o que nós estamos recebendo aqui Não se acha Em qualquer lugar Quanto é que vale Quanto é que vale Essa palavra Irmãos Se a gente fosse Colocar preço É Então Amados É radical O ensino Mas é transformador Se a gente fosse A alimentação Amado metal Man Para Sachen É É É É É